E aí minha gente, Deus abençoe vocês, eu sou o pastor Ari Yaki da igreja missionária evangélica Maranata, que alegria estar participando desse primeiro podcast na real. Primeiro de muitos? Espero que sim. E eu estou muito feliz em estar aqui e eu quero marcar sempre um encontro com você para que possamos juntos nos conhecermos e conhecermos os nossos convidados. Mas antes de falar do futuro, vamos falar o que está acontecendo aqui agora, né? Está aqui comigo na mesa, um filhão querido, não é o único, mas é muito querido, Lucas. Fala aí, Lucas. E aí, beleza? Tudo bom? Sou o Lucas, filho do homem. Sou o filho do homem. Filho do homem que está aqui do meu lado. É isso. Começando aí na real, vamos juntos. Vamos ver o que vai acontecer aí. Está conosco também um querido, que já temos o prazer de conhecê-lo há muitos anos, que é o pastor Emanuel, que hoje nos honra aqui na mesa, nesse primeiro podcast. Na real, Emanuel, como é que é você estar aqui hoje? É uma honra, né? Pastor Ari, Lucas, pessoas tão queridas nossas. E para mim é uma grande honra. Nosso primeiro, e eu estou aqui, inauguração. Então, assim, para mim é uma grande alegria, um motivo de ficar muito feliz e honrado, porque a gente sabe que esse momento aqui é para que vidas sejam alcançadas e salvas. Então, estar aqui hoje, começando esse trabalho com vocês, não posso dizer outra coisa, a não ser que eu estou muito honrado mesmo, muito feliz. Eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Valeu, valeu, valeu. Valeu, bola. Querido, Emanuel, você veio aqui para contar esse testemunho maravilhoso. Nós sabemos que você tem um testemunho de vida especial, uma relação com Deus muito bacana, que nos impressiona. E a gente quer saber, rapaz, como é que é isso? A gente olha para você, Emanuel. Emanuel, a gente vê você um cara alegre, um cara risonho, felizão, entendeu? Referência, líder. Referência, líder lá na igreja. E a pergunta é a seguinte, isso sempre foi assim, Emanuel? Pastor, a minha vida, assim, ela foi uma vida de muita dificuldade, né? Ao longo da minha vida toda. Eu sou um filho de... São sete, eram sete lá em casa, né? Então... Caraca, sete? Sete. Eu sou caçula. Que isso? Eu sou caçula. Sério? Pensei no mais velho, né? Pô, caraca. É, de sete. E de uma família bem humilde, bem pobre, né? E... Não tinha televisão em casa, não? Não tinha. E literalmente não tinha, não tinha. E outra, para eu poder ver televisão, tinha que ir para a casa dos outros, lá para poder ver televisão na casa dos outros. Cara, que ia ser o sétimo filho, hein, rapaz? Deve ser complicado, né? Tem lenda de sétimo filho, né? Cara, o sétimo filho é aquele que... É aquele que pode tudo, aquele que faz tudo e os pais, ah, os seis já fizeram tudo, já sei que ele vai fazer também. Já gastaram tudo que tinha direito. Já gastaram tudo, aí eu tinha uma liberdade fora do normal. Aprendeu a andar com cinco meses, né, cara? Nada com quatro. Porque ninguém pega no colo, o cara é o sétimo mês. Eu já saí andando. Não, é porque o primeiro filho tem esse negócio, né? Fica tanto no colo que aprende a andar com um ano e meio, dois, três anos, normal, né? Um ano e meio, é. Eu já pulei, já correndo, já bem solto. Eu lembro que desde, assim, eu passei, sei lá, eu me recordo de coisas de dois, três anos de idade. Caraca. Eu já fazendo. E a minha vida, o início dela foi muito difícil. A minha infância, até uma parte da adolescência foi muito complicada. Isso aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro. Onde é que você morava? Eu nasci em Jacarepaguá. Ok. Mas eu vivi rodando, né? Meus pais rodavam muito. Então, eu nasci em Jacarepaguá, fui morar em Espírito Santo, depois fui morar em Nova Iguaçu. Caramba. Aí, de Nova Iguaçu... Ou de Espírito Santo pra Nova Iguaçu, pertinho, né? É, de Espírito Santo pra Nova Iguaçu, viagem de ônibus. Não foi fácil, não. E... Saindo de Nova Iguaçu, voltei pra Jacarepaguá, morei na Baixada Fluminense novamente, em Duque de Caxias. Depois voltei pra... Minha vida, assim, de lá pra cá, daqui pra lá, foi bem corrida. É, não tínhamos muitos lugares pra gente morar nosso, né? Casa própria, é, até eu me casar, eu nunca tive uma casa própria, porque minha vida era muito de lá pra cá, daqui pra lá. Você sempre teve seus pais junto com você nessa... Sim, sim. Mesmo com toda dificuldade que nós tínhamos, eu sempre tive meus pais comigo, né? Meus pais não eram cristãos e... a partir dos cinco, seis anos de idade, eu comecei a presenciar muita coisa dentro de casa. É, por eles não serem cristãos, eles bebiam muito, eles brigavam muito, eram agressões físicas e verbais o tempo todo dentro de casa. É, meu pai era desempregado, era um pintor que na época não conseguia trabalho. Minha mãe também, por ter se casado muito cedo, não conseguiu uma profissão. Então ela dependia muito também do meu pai. E como as coisas pioraram muito, minha mãe começou a trabalhar em casa de família, meu pai começou a fazer biscate e nisso eu e meu irmão, que é um pouquinho mais velho que eu... Só um pouquinho, Manoel, de que década você tá falando? De 80? Década de 80, década de 80. Difícil aqui no Brasil essa década, né? Muito, muito difícil, muito complicado. E a gente mora... Inflação lá em cima. Sim. Você falando de inflação... Economia louca, né? É, você falando de inflação, você no mercado de manhã tava um preço, chegava tarde era outro preço. É. Então você tinha que aproveitar aquele valor que você, opa, hoje tá mais baratinho, vou comprar. Porque se deixasse pra amanhã o negócio ficava ruim. Como é que vocês faziam? Porque o seu pai é desempregado, sua mãe também com dificuldades. São sete bocas. Sim, sim. Meus irmãos, eles foram casando muito cedo. Casando não, eles foram arrumando a namorada e se juntavam e iam embora, né? Com 14, 15 anos, alguns irmãos meus já fizeram lá o seu pé de meia, né? E foi lá morar com a menina, engravidaram as meninas e já saíram de casa. Tá, então quando você foi crescendo, quando você tinha por aí, quem sabe, 8, 10 anos, o seu irmão mais velho já tinha 17. Já tinham saído de casa, já tinham 17, 20 anos. Qual era a distância de idade entre você e o mais velho? A mais velha, que era minha irmã, que é minha irmã, ela tem uma distância, assim, de idade de 15, 16 anos aproximadamente. É mesmo? Caramba, é muita coisa. Isso, eu nasci, ela devia ter isso, 14, 15 anos. E os outros, 12, 10, ia caindo, né? Até meu irmão, que era mais velho que eu, que a gente cresceu junto, 3 anos de idade, né? A diferença... Natal devia ser uma doideira, hein? Era doideira, doideira. Imagina, uma galera daquele tamanho e uma miséria só, porque a gente não tinha uma condição financeira boa pra poder fazer o Natal daquele jeito. E time, era unanimidade ou era cada um pra um lado? Sempre tem um vascaíno no meio da família. É mesmo, rapaz? Sempre tem um vascaíno. E tinha lá, tem até hoje. Pô, a família grande dessa, pô... O restante, todo mundo, Flamengo. É mesmo? É, o Flamengo predomina. Tá bom. É, coitado dele. Sofre, sofre até hoje, né? Mas anos 90, eu acho que foi bem ele, ele foi... É, anos 90, assim, foi uma exceção, né? A regra. Agora, recentemente, que ele tá triste. Não, ele tá triste nada. Foi campeão, cara. Agora, recentemente, campeão. E nem campeão foi, né? Ele subiu só. Ele subiu. É isso aí. Eu fiquei preocupado aqui. Caramba, o que aconteceu? Para de zoar. Eu não soube. Para de zoar os caras. É, como que ele não foi, não. Mas, olha, você falou de miséria, rapaz. Rapaz, eu me lembro que eu fui, quando eu tava no campo missionário, a gente foi fazer uma visita na véspera de Natal a uma família. Rapaz, quando eu cheguei na casa da irmã, ela tinha uns quatro filhos, assim, também. Tinha um pratinho, assim, uma mesa, vários pratinhos, assim, com uma laranja, rapaz. Cada um tinha uma laranjinha para a noite de Natal. Você falou, agora eu me lembrei, entendeu? Eu fiquei desesperado, corri na padaria, comprei uns pães daquele, como é que chama? Esses pães com frutas. Ah, é o panetone. Eu comprei um panetone para levar lá, porque eu fiquei desesperado, rapaz, na noite. Era mais ou menos assim? Como é que era a coisa, meu irmão? Era por aí. Natal, eu preferia até ir para a casa da minha irmã, que já era casada, para poder passar, que a condição dela era um pouquinho melhor que a minha. Então, eu chegava lá, algumas coisas tinham para a gente na mesa. O meu cunhado trabalhava na época e tal. Então, eu chegava lá, tinha presente, porque presente é um negócio que eu não recebiai dos meus pais, porque não tinham condições. Para falar a verdade, eu lembro de dois presentes que meu pai me deu. que os dois foram dois carros de bombeiro. O primeiro foi um carrinho de bombeiro, uma ambulância, e o segundo foi um carro de bombeiro com uma escada, que foram os únicos presentes na minha infância que eu lembro de ter recebido do meu pai. E Natal, quando eu passava em casa, era bolinho de chuva que a gente comia. Bonzão. É, que a gente comia. É bonzão, mas é simples. No Natal, você tinha uma expectativa, né? Imagina as crianças, né? É, ficava na expectativa de presente, de comer um negócio legal. Pudim rabanada. Pudim rabanada, um peru, um frango e tal. Aquela coisa a gente não tinha, dificilmente. Uma vez ou outra isso acontecia. Eu lembro que meu pai, o que ele fazia? Ele ia lá para o aviário para poder comprar o que tinha de mais barato no aviário, que era tripa de galinha, cabeça de galinha, pescoço de galinha, pé de galinha. Então, assim, se vocês forem falar disso, eu sei muito bem o que é um pescoço de galinha. O pessoal até sempre fala, ah, vai trocar um filé mignon para carne de pescoço? Olha que carne de pescoço é boa. Eu comia muita carne de galinha. Você só não sabe fazer. Então, assim, é... Rapaz, é muito triste. Era muito triste. O pessoal fala, pau de vira-tripa. Muita gente não sabe nem o que é isso. O pau de vira-tripa era justamente uma vara que a gente enfiava na tripa para poder tirar o esterco da galinha, né? Para limpar o... Para limpar. Aí a gente, depois de limpar, a gente fritava aquilo e comia. Lavava. Aquela tripazinha. Então, o Natal, às vezes, tinha aquele panelão de pescoço, cabeça, né? Tripa, aquela coisa toda, um arrozinho, alguma coisa e um bolinho de chuva ali para a gente poder participar daquela ceia. Isso quando tinha, porque muitas vezes nem isso tinha. Rapaz, você sabe que essa sua história da década de 80, mas isso acontece nos nossos dias? É. Infelizmente, isso acontece. Existe em região. Aqui no Rio de Janeiro. Não precisa ir muito longe, não. Sim. Você vai aqui para o lado de Caxias, entendeu? Você vai encontrar áreas aqui no município de Caxias, onde pessoas vivem situações iguais a essa ou, às vezes, até pior? É. Eu morei em Duque de Caxias e onde eu morei, lá a situação era bem precária também, bem difícil. Qual o bairro de Duque de Caxias? Lá em Nova Campina. Nova Campina. Nova Campina. Mas Nova Campina, na frente de outros bairros ali, estava até a frente, porque existem outros bairros ali naquela região que são bairros difíceis. Muita gente, até hoje, mora em casa de madeira. Muita gente não tem nem onde morar, ainda moram em casa de montada, barraco de plástico com lona ainda. Um monte de remendo, de um monte de coisa diferente. É, muito triste, muito triste. Nós temos isso ainda hoje no estado do Rio de Janeiro, em alguns municípios, se a gente for olhar bem, a gente que corre um pouquinho... Não precisa procurar muito para achar. Não, não precisa não. Dá para achar fácil. Sim, sim. Não precisa correr muito. Aqui no município do Rio de Janeiro mesmo, não precisa nem ir para outro município. A gente tem muito isso. Eu trabalho em comunidades agora, recentemente, então a gente vê, a gente vai nas comunidades, a gente vê a dificuldade que é aqui dentro do município do Rio de Janeiro. Quando você vê um molequinho desse correndo em uma dessas regiões, você se lembra, você se identifica, você se lembra do que eles estão... Ou melhor, você olha, percebe o que eles estão vivendo e se lembra do que você viveu, que é algo semelhante? Quando eu vejo um menino assim, na rua, pedindo dinheiro, ou jogando bolinha para cima, ou com algum outro tipo de dificuldade, eu olho para aquela criança, eu sempre olho para ela, quem está do meu lado vai ouvir uma coisa, uma palavra. Eu olho para essa criança e eu digo, há esperança para aquela criança ali. Aí a pessoa pergunta, por quê? Porque eu passei por isso. Eu passei por isso, eu sei o que é... Você já esteve me ensinado? Já estive pedindo dinheiro na rua, ia para a rua. Qual é, tio, me dá um trocado aí e tal. Eu ia fazer... As pessoas te ajudavam? Algumas pessoas, sim. A gente tinha uma rifa da escola, aí a gente ia pedir um trocado para poder ajudar na rifa. E aí, quando eu preenchi a rifa toda, eu ia e começava a pedir dinheiro. Eu, qual é, tio, me dá uma... Aqui, preenchi aqui, mas tem como o senhor me dar um trocado aí? Aí o cara ia e me dava, né? Ia me dando. Uma vez, até tem uma história que meu irmão mais velho me pegou. A gente era pobre, mas minha mãe, ela bebia, fazia tudo o que fazia, mas era muito honrada. E eu lembro uma vez que eu estava lá na pracinha, lá no quilômetro 32, em Nova Iguaçu, lá no meio da rua, pedindo um trocado para o cara. Me dá um trocado aí, me dá um trocado aí. E, de repente, meu irmão me vê. Aí ele falou, o que você está fazendo aí? Pedindo dinheiro, que não sei o que, eu vou contar para minha mãe. Caraca. Cara, nesse dia eu corri muito para poder chegar antes dele em casa. Para tentar, né? Cheguei em casa para tentar aliviar, né? Cheguei em casa, pulei lá, subi, atravessei, não sei o que, era um obstáculo para poder chegar em casa. Cheguei em casa, corri para o quarto, caí na cama do jeito que eu estava pingando, suado. Cheguei lá, deitado lá, nervoso. Chega meu irmão. Mãe! Aí eu, ai, meu pai, e agora? Sabe o que o Manuel estava fazendo lá na pracinha? Minha mãe, o que foi? Pedindo dinheiro. Ela, o como é que é? Estava lá pedindo dinheiro. Ela, peraí. Aí, quando você ouvir da sua mãe, peraí. Meu amigo, tu pode chorar. Aí eu, lá desesperado. Minha mãe, acorda. Eu sei que você não está dormindo. Acorda aí. Eu, não mãe, não mãe. Eu não estava fazendo isso. Como eu não falei nada? Só sei que a vara comeu. Para o meu lado. Naquele dia, eu tomei umas varadas. Nunca mais pedi um centavo. Eu passava necessidade, aperto, mas pedi. Eu não pedia. Eu lembro que, nessa época, eu comecei a trabalhar vendendo limão na feira. Comecei a trabalhar vendendo verdura na feira. Você tinha que idade, cara? Eu tinha seis, sete anos de idade. É mesmo? Seis, sete anos de idade. Eu ia para a feira catar xepa. Então, eu ia lá para a feira. Ficava lá. Todo domingo tinha uma feirinha lá. Chegava no final da feira para poder catar o que sobrava. Meio mamão podre, manga podre. Aí eu cortava a metade. Cara, eu fico desesperado quando eu chego no sinal. Principalmente quando está chovendo. Eu vejo os meninos com os pés no chão, sem camisa, na chuva. Com uma... Com aquela plaquinha. Com aquela plaquinha. Ou então, eles sempre estão vendendo alguma coisa. Uma balinha, alguma coisa. E a gente compra uma. Em todo sinal, eu passo por dezenas de sinais até chegar aqui. Ou seja, eu tenho que ter um bolo de dinheiro dentro do carro para ir comprando tudo isso. E não tem fim. Sim, verdade. E eu fico desesperado. Porque eu vejo nesses meninos uma dificuldade muito grande. E a gente não tem como ajudá-los. Entendeu? Você falando sobre isso aqui, é muito triste, né? Sim. E nem sempre esses meninos que estão ali, muitas pessoas não dão porque pensam. Pensam. Ah, ele vai comprar droga. Vai usar crack. É bandidinho. É bandidinho. Eu ouvi muito isso. Não é não. É, não são. Porque eles, muitos, estão ali para pegar aquele dinheiro, levar para casa para comprar alguma coisa. Eu lembro que quando eu trabalhava catando lata, ferro velho, porque nesse período, eu catava ferro velho. Ia nos lixos para poder pegar lata velha, panela velha, cobre, metal, que dava. Até vidro. A gente, naquela época, catava porque o ferro velho, eles compravam vidro, papelão. E aí, eu ia comprando, ia vendendo, né? Catava para poder vender. Sim, sim. Quando eu conseguia vender e levava um dinheiro para casa, o que eu fazia? Antigamente, tinha muito disso, de ter comida a varejo. Então, tinha arroz a varejo, feijão a varejo, macarrão a varejo. Aí, eu ia, pegava aquele dinheiro, corria para casa, é, corria para o mercado, comprava tudo a varejo e levava para casa. Muitas vezes, minha mãe me olhava naquela situação, quando ela estava sóbria, ela chorava. Por quê? Ela não queria que eu estivesse vivendo uma vida daquela. Então, em meio àquela situação toda, eu ainda tentava estudar. Imagina, você que mora em um local, se muda para o outro, vai para outro lugar, eu ia perdendo. É isso que eu ia perguntar. Como é que foi a questão da escola? Porque você se mudou muito, tinha essa realidade difícil e ainda tinha que estudar. Sim, era... Como é que era? Era muito complicado, porque eu estava morando em um certo local, só que no meio do ano letivo, era necessário que eu me mudasse. Então, não tinha como eu terminar aquele ano. Então, eu fui parando de estudar... Você ficou muitos anos sem conseguir terminar? Quatro anos, aproximadamente, que eu me lembro. Nessa guerra toda, você perdeu quatro anos. Quatro anos. De ficar se mudando de um lugar para o outro, e você acabava perdendo o ano letivo e você se atrasava. Como é que você não desistiu? Porque chance teve. É, tive muitas chances, muitas oportunidades. Eu lembro que eu ainda muito pequeno, seis para sete anos, eu lembro que tinha um rapaz lá em Nova Iguaçu, o nome dele era Balbemir. Esse homem foi aquele que foi o primeiro a falar de Jesus para mim. Até ali eu não conhecia Jesus. Não sabia nem quem era Jesus. Então, você começou a ouvir falar de Jesus já na eternidade, né? Com seis, sete anos. Seis, sete anos de idade. Eu não sabia quem era Jesus. Eu só sabia quem era Jesus porque, assim, mais ou menos, né? Porque tinha um quadro lá em casa que estava escrito. Eu nem sabia ler ainda, só que tinha um quadro que minha mãe tinha colocado na sala e tinha umas letras. Aí eu perguntei, mãe, o que é isso aqui? O que está escrito nesse quadrinho? Aí ela falou, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Essa foi a primeira... Você gravou essa mensagem na sua mente. Foi a passagem que eu... A primeira que eu ouvi a respeito de Deus... Te marcou para sempre. E aquela que ficou guardada no meu coração. Porque sempre que eu precisava de alguma coisa, eu sabia quem pedir. Por mais que eu não conhecesse o evangelho, por mais que eu não tenha sido crente de berço, nada disso, eu sabia que tinha um Jesus. E aí, esse rapaz... Por que ele passou a me levar para a igreja? Deixa eu explicar melhor. Antes de você entrar nessa parte, deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Essa situação toda de sofrimento, de angústia, de tribulações, pressões. Você olha para frente, não sabe se os seus sonhos serão realizados. Eu fui criança também. A gente passa por tudo isso. A gente olha para o futuro e a gente fica assim, caramba, como é que vai ser o amanhã? Você tem na sua memória guardado algum momento de alegria com seus irmãos, com sua família? Porque não é só a gente é criança. Apesar disso tudo. A gente tem momentos que marcam a nossa vida. Você traz com você até hoje alguma memória de momentos com a sua família, que vocês estão rindo, que têm uma alegria, apesar das dificuldades? Eu sou um cara muito saudosista. A gente passou por muitos momentos difíceis na vida. Momentos em família, de alegria, foram poucos, foram poucos. Me lembro, me recordo de alguns na minha infância, na minha infância, até os 13, 14 anos. São poucos, mas eu lembro, com família. Brincadeira com o pai, sentar para brincar, nunca fui de parar para brincar com o meu pai. Meu pai, na verdade, nunca foi de parar para brincar comigo. Desculpa. A gente sempre, meu pai muito distante, meu pai sempre vivia, ou ele estava pescando, ou ele estava envolvido com samba, e naquela época não dava dinheiro, não dava nada, ou então ele estava bebendo, e estava bêbado mesmo e tal. Então, assim, a gente tinha uma certa dificuldade. a coisa já era difícil e ainda se gastava dinheiro com bebida, né? É, porque era cachaça mesmo. Eu lembro até hoje, era caninha da roça, estava lá, aquela maldita da caninha da roça. Meu pai sempre comprava aquela bebida e uma garrafa daquela já era suficiente para acabar com ele e com a minha mãe, com os dois juntos. Então, era um momento... Ele ficava violento? Ficava. Batia na minha mãe, agressões na minha frente, assim, eu já presenciei diversas vezes meu pai agredindo minha mãe, xingando minha mãe diversas vezes. Minha mãe em casa, ela recebia espíritos malignos dentro de casa. É mesmo? E em alguns momentos, o senhor falou de brincadeiras, em alguns momentos eu brincava com a entidade dentro de casa achando que era minha mãe e quando eu descobria que não era minha mãe, eu ficava desesperado mandando minha mãe voltar e eu, mãe, volta, mãe, sai daí, que não sei o quê, mãe, eu quero a minha mãe de volta. Eu quase brigando com a entidade, pedindo a minha mãe de volta, sai daí, eu quero a minha mãe de volta, larga a minha mãe. Você percebia que não era sua mãe? É, porque ela começava a falar que não era minha mãe, ela falava um nome. Aí ela, é porque eu sou a fulana de tal e que não sei o quê, eu não era nada, você é minha mãe. Ela, não, não sou sua mãe. Aí eu começava a entrar no choro e falava, eu quero a minha mãe, sai, eu quero a minha mãe. E meu pai, de um lado, bêbado, em contrapartida, minha mãe ali, possessa por esses espíritos. e falando de alegria, as minhas alegrias, minhas brincadeiras e tudo, eram muito com o meu irmão, né? Que a gente brincava muito. Chegou a ter um pião? Pião? Tinha, tinha. Você tinha um pião, né? Aquele ali era um brinquedo mais simples. Sim, sim. Quase todas as crianças tinham, né? Sim. Um barbantezinho, pião. Isso, pião eu tinha, soldava muito a pipa, jogava a bola. Ah, uma coisa que meu pai fez pra mim, que eu lembro até hoje, eu falei dos brinquedos, dos dois brinquedos, e meu pai uma vez fez uma xirrinha pra mim. Xirrinha? O que é isso? É uma pipinha, uma pipa. Ah, tá. Uma pipa pequena. Pequena, né? Isso, aí eu fiquei soltando, eu lembro desse dia, eu soltando com meu pai, nesse dia. Então, assim... Mas essa xirrinha era de... Com bambu ou não? Não, era com bambu, era com bambu. Só que era pequenininha. Era pequenininha. Aí ele fez, a gente ficou ali brincando e com família, assim, com meu pai, minha mãe e tal, eram poucos os momentos, né? Mas... Chegou a soltar pipa com seu pai? Soltei, soltei, soltei. Pouquíssimas vezes, né? Essa foi uma das poucas, eu não lembro outra vez, né? Essa foi uma única vez, talvez, que eu tenha brincado, assim, com meu pai e me alegado. Porque eu queria brincar com meu pai. Na verdade, eu queria ter ele perto de mim. Lógico. Porém, as circunstâncias não permitiam. Ele ficava muito fora, ele... Quando tava, tava bebendo e tal, aquela coisa toda de brigar com a minha mãe. Então era complicado. Rapaz, eu tinha um problema com pipa, rapaz. Eu gostava muito de soltar pipa, eu gostava de ver essas pessoas soltando pipa. Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo soltava pipa naquela época, eu não sei o que. Na Baixada, me parece que ainda continua assim. Tá muita pipa na Baixada até hoje. Inclusive adultos. Sim, sim. Cara, era só eu colocar a pipa dois metros acima do telhado. Já te cortavam. Cara, vinha uma outra pipa, me cortava, saia levando tudo e eu brincava. Cinco minutos, dez minutos de pipa só. Era só ela subir, alguém vinha e levava. Só a alegria de ver subindo e a tristeza de voar. Isso quando eu agarrava numa árvore. Sempre tinha uma miserável de uma árvore no meio que a pipa ficava enganchada lá, entendeu? Não, era bom, era bom. Eu soltava pipa pra caramba. Eu ia, também eu ficava o dia todo no sol lá, soltando pipa. Isso aí era uma brincadeira que era constante. Futebol, uma coisa que eu fazia muito, assim, que eu me divertia muito, era perigoso, porém, eu ia, né? Eu era criança e eu acabava indo. Que era pro Rio Guandu, que ficava próximo de onde eu morava. E ia lá pro Rio Guandu mergulhar da ponte. Mergulhava de cima da ponte. Rio Guandu? Isso, é. Dos sete aos nove anos. Que ponte é essa, cara? Não existe essa ponte? Tem, tem uma ponte. É lá pra dentro de Nova Iguaçu. Então, a gente chamava de pinguela. Aí, o Rio passava e a gente mergulhava de cima da ponte. E era uma doideira. A gente mergulhava aqui e ia parar lá embaixo. E ia, opa, saia do Rio. Cara, mas aquilo é cheio de pedra, não é? O Rio Guandu? Não, não. Essa parte que a gente brincava era uma parte que era Rio, era funda, era mais alta que isso aqui. Rapaz, o Rio é mais perigoso que o mar em determinados momentos, né? É, vai depender. Vai depender. Meu pai, quando eu ia pra pra praia, eu fugia pra ir pra pra praia também, né? Mas quando eu tinha 10, 11 anos, quando eu fui pra Jacarepaguá, meu pai falava sempre pra mim, ó, tu vai pra praia, mas cuidado que o mar não tem cabelo. O que é o cabelo? No Rio, você mergulha... Sempre tem alguma coisa pra segurar. Tem um mato pra tu segurar e subir novamente. No mar, não. No mar, você entra e ali não tem cabelo. Onde você vai se segurar? Ou você sabe nadar ou você morre. Então, eu acho que uma das diversões minhas ali era brincar de pique, aquela pique-esconde, pique-bandeirinha, polícia-ladrão. Com relação a isso, eu tive infância, mas a infância é boa. A infância boa, ela acabava quando eu entrava dentro de casa. Entendi. Porque quando minha mãe tava sóbria, meu pai sóbrio, era uma paz, né? Ali dentro. Ficava tranquilo o clima. Mas quando eles bebiam, você não tinha paz. Eles não dormiam de madrugada. Era rádio ligado, tinha um radinho de pilha que ficava ligado lá e eu querendo dormir. Qual era a música que você ouvia mais lá na rádio? Mesmo sem querer? Deixa eu tentar lembrar. Agora eram tantas. Leandro e Leonardo, era muita música. Não aprendi a dizer adeus. Aquela antiga. Não se vai. É antiga. Cara, no meu tempo, eu não ouvia, mas os vizinhanças minhas tocavam Roberto Carlos o tempo todo. Eu sou da década de 60, 70. Esses caras não tinham nascido ainda. Não tinha, não tinha. Na minha época era Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr., caraca. Outra pegada. Isso fora os discos que tinha lá em casa do Osana. Como é que era o nome do cantor, Jesus? Era Jair e Osana. Ah, sim. Que eram os evangélicos. Sim, sim. Não, na minha época lá não tinha música evangélica. E os compactos também, que minha mãe comprava uns compactos. Sim. Com as irmãs da congregação cantando. Era só isso aí. Mas na vizinhança eu ouvia muito Roberto Carlos. Tinha, né? Roberto Carlos a gente ouvia. Roberto Carlos, aquele pessoal da Jovem Guarda, né? Então aquela... Ah, Gilberto Gil, Caetano, Jorge Alagão. Isso, essa galera. Essa galera aí. Aquele pessoal do rock, né? Legião Urbana. Essas coisas. Sim, sim. Esses grupos, né? Que vieram nessa pegada. Roupa Nova. Então tinha muito disso. Rock, a galera que gosta... Engenheiro do Havaí, Cazuza. Sim. Então isso tocava muito na rádio lá. Ficava tocando lá a noite toda lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quer dizer, mais uma, né? Essa situação toda na sua vida, de sofrimento, de apertos financeiros, essas dificuldades com seus pais, você acha que isso cooperou pra gerar em você uma pessoa melhor? Isso cooperou em forjar você, a sua pessoa, o seu caráter? Isso ajudou de alguma maneira? É porque tem muita gente que vive tudo isso e isso contribui pra destruição. Isso. Isso, na verdade, é o cenário perfeito pra destruição. Sim, é. Na verdade, se dá bem num cenário desse ou dar certo num cenário desse é uma baita de uma exceção. Sim. Era uma situação muito complicada que a gente vivia, né? E... Você acha que Deus já te guardava nesse período? Eu creio que sim. Eu creio. Eu creio muito. Entendeu? Sim, eu creio. Deus já tá de olho no sujeito desde lá quando ele é pequenininho. Sim. Como diz o Davi, né? Do ventre da minha mãe, não é? Aham. E aí Deus já tá com um olhar voltado e segurando situações aqui, trabalhando somamente no seu coração. Eu creio nisso. Eu creio até quando era assim que eu nasci eu tinha dificuldade de respirar. Minha mãe contava muito isso pra mim. Então eu acho... Eu já vejo o cuidado de Deus ali. Eu era recém-nascido, minha mãe ficava em crise porque eu começava a ficar roxo, roxo, roxo e ela não sabia o que que era. E aí ela fez uma oração, uma reza, né? Na época que ela fez lá a oração dela pedindo ajuda a um santo que ela acreditava e etc e tal. E aí ela foi e viu que caiu uma fralda em cima de mim e ali eu comecei a ficar roxo, roxo, roxo. E aí ela, quando ela tirou a fralda, eu respirei. Ela acreditou que foi aquele pedido do que ela fez ali. Só que hoje, eu vendo, conhecendo a minha história, eu vejo que era o Senhor já me guardando ali por misericórdia, por graça, pela aflição de uma mãe, o Senhor olhou aquilo por misericórdia e me guardou. Então eu vejo o cuidado de Deus desde o meu nascimento. Quando a gente olha pra trás, né? Isso, é. No momento a gente não percebe. Não tem essa percepção. Mas passado o tempo, a vida vai passando e aí quando você olha pra trás, parece que você percebe a mão de Deus acertando, ajudando, ele nos guardando. Sim, o cuidado total. E eu vou até dizer como eu ouvi a palavra de Deus pela primeira vez. Porque eu falo desse cuidado, minha mãe não professava fé cristã. Meu pai também não. Minha mãe era de uma religião que ela ia ser, fazia cabeça, aquela questão toda. Meu pai era batizado no candomblé. Então eles tinham a religião deles ali unindo também a questão católica que eles caminhavam dentro dessa religião. E eu lembro que eu falo isso porque eu vejo já o cuidado de Deus até mesmo antes de eu professar minha fé em Cristo. Eu vejo o cuidado dele, o amor dele por mim, ele mostrando algumas situações pra minha mãe e pro meu pai ainda antes de mim, deles terem confessado a Cristo, né? Então, eu lembro que uma vez eu tava em casa tomando banho e minha mãe e meu pai começaram a brigar dentro de casa e se agredirem. E quando eu saí do banheiro, eu ainda peladinho, eu tinha sete anos de idade, tava peladinho, nu, como eu vinha ao mundo. Então, quando eu saí do banheiro, que eu olhei, meu pai deu um tapa no rosto da minha mãe, minha mãe caiu e aí eu passei por ela, correndo por ele, com medo de apanhar, pelado, sem roupa nenhuma, desci a rua de onde eu morava e fui pra casa desse homem de Deus. Bati lá e pedi socorro. É, nu, sem roupa nenhuma, eu pedi socorro, socorro, balbemico, socorro, socorro. Tinha quantos anos? Tinha sete anos. Aí ele falou, o que aconteceu, garoto? O que você tá fazendo aqui pelado? Desse jeito? Aí eu falei, minha mãe e meu pai estão brigando, vai lá em casa. Aí ele, tá bom, um momento só. Pegou uma roupa, me deu uma roupa, me deu o short lá do sobrinho dele, me deu uma camisa. Ele, vamos lá, deixa eu saber o que tá acontecendo. Quando chegou em casa, minha mãe e meu pai lá brigando, ele chegou com a autoridade de Deus. Eu lembro que ele chegou com a autoridade, pediu pra eles pararem e naquele momento ele reprendeu todo o mal ali e naquele momento minha mãe foi liberta por um momento, né? Porque ela, né? Sim, pela autoridade. Pela autoridade, meu pai também, os dois ficaram impactados com aquilo, pararam de brigar. Ele deu uma palavra pros meus pais e depois disse, depois disso ele perguntou, vocês me permitem eu levar o Emanuel pra igreja que eu faço parte? Eu vou todo domingo, durante a semana eu também vou, se vocês permitirem eu levo o Emanuel. Aí minha mãe falou, não, tudo bem, você pode levar. A partir de então, dos sete aos nove anos, ele passou a me levar pra igreja dele. E você ia sempre? Durante a semana. Eu ia pra culto. Como é que era a frequência? Eu ia pra culto no lar que ele fazia, culto no lar. Eu ia pra culto durante a semana. Eu ia pra culto de domingo da igreja dele. Que igreja que era dele? Era a Assembleia de Deus. Lá dentro de Nova Iguaçu, bem lá dentro de Nova Iguaçu. Aquelas igrejas pequenininhas clássicas. Não era tão pequena. Comparada às igrejas de hoje, ela era uma igreja pequena, mas era uma igreja... esse trabalho feito pelos assembleanos, pela Igreja Assembleia de Deus, eles se metem nos buracos, eles vão entrando no país difícil. Você viaja pelo Brasil, de carro, e eu já fiz muito isso. Cara, em todos os lugares que eu passo, tem uma Igreja Assembleia de Deus azulzinha. Sim. E essa igreja... Geralmente é a primeira igreja daquela rua. É a primeira igreja. Era uma igreja que eu sentava lá atrás como criança. Eu sentava lá atrás. Tinha um lugar onde as crianças ficavam sentadas. E a igreja cheia. E era um fogo de Deus ali naquele lugar que eu me lembro até hoje o mover de Deus naquela igrejinha pequena. Você começou a ter essas experiências assistindo. Assistindo. E eu ouvia. Aí aquele louvor é solta o cabo danal. Então, esse louvor... Eu ia dar para cristão. Solta o cabo danal. Isso. Sabe direitinho, não é? Danal não solta o cabo. Ô, Danal, solta o cabo danal. Solta esse cabo. Danal não solta o cabo nunca. E eu lembro que quando eu entreguei a minha vida para Jesus mesmo na minha adolescência, quando eu entrei na Maranata de Jacarepaguá, que era o senhor, o pastor Ari, que estava lá. Ah, era eu? Era o senhor que estava lá. Estava cantando esse louvor. Era mesmo? E na hora do apelo que o pastor Ari fez, quem gostaria de entregar a vida para Jesus, de caminhar com Jesus, levante sua mão. naquele dia lá... Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 para 16 anos. Ou seja, como é o nome desse senhor? Balbemir. 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 Esse irmão, ele ainda vive? Você tem relacionamento com ele? Não, eu procurei, eu procurei, depois de convertido já, uns 3, 4 anos atrás, eu fui atrás dele para poder agradecer a Deus pela vida dele. E aí? Porque eu sei que eu conhecia Jesus através da vida dele. Ele me apresentou a Jesus. Dos 7 aos... Dos 7 aos 9 anos. Aos 9 anos. Porque dos 9 aos 15, eu me afastei completamente, porque eu fui morar em Jacarepaguá e eu fiquei distante do evangelho. Ficou distante do evangelho? Totalmente. Distante dele, né? Porque ele te influenciava para ele. Ele me ajudava muito. Ele me ajudava muito. Mas aí cumpre aquela palavra, aquele texto bíblico maravilhoso, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e mais tarde ela não se desviará desse caminho. Você ficou fora, mas já tinha sido selado. Sim, isso aí. Nesse intervalo, eu fiquei longe de Jesus. O que aconteceu nesse intervalo entre 9 e 15 anos? Nesse intervalo, pastor, eu fui para Jacarepaguá, fui morar em uma comunidade. Nessa comunidade... Lembra o nome? É Ouro Negro. Ouro Negro. Ouro Negro? Olha que nome bonito, hein? É, Ouro Negro é a comunidade, inclusive, que eu nasci. Ainda tenho muitos amigos lá. Alguns familiares moram lá. Então você retornou para um lugar. Isso, para onde eu nasci. Então, assim, era um local... Onde que era? Conhece a Jacarepaguá? Ouro Negro ali é entre Pichincha e Freguesia. É um local onde tem gente maravilhosa, um povo muito bom. Ainda existe essa comunidade? Existe, existe. Ela fica ali na José Silva, lá no final do José Silva, na rua Sargento Paulo Moreira. Eu morava no número 183. E é uma comunidade? É uma comunidade, uma comunidade que antigamente era uma comunidade muito braba, frequentada por muitos bandidos, ali, o tráfico ali. Ainda que seja uma comunidade pequena, o tráfico ali era muito forte. E eu fui morar ali. Na verdade, com 10 anos, eu nem fui morar ali. Eu fui para Nova Campinas, fiquei naquela... Rodando de um lugar para o outro com 13 anos que eu fui para ali novamente. E ali era um local que era muito puxado. A questão do crime... Eu vi muitos colegas meus morrendo. Você não se sentiu atraído por essas situações? Porque o dinheiro atrai. É, na verdade, o que acontece? Eu fui até convidado a participar... O dinheiro que é pago? É, porque é um salário, é um trabalho. Não, eles ganham bem ali para poder estar fazendo aquele trabalho. São aliciados. Sim, é o que atrai o dinheiro e também a fama dentro da própria comunidade, porque ele se torna um herói do crime, um herói do tráfico. É, as pessoas te olham diferente. Te respeitam. Ah, é? E você cria, querendo ou não, você cria o respeito. Meus colegas andavam com um fuzil cruzado no peito, com 12 cruzado no peito. É mesmo? Com pistola, essas coisas assim. Ali. Ali a gente ficava naquela. Aí uma certa vez um rapaz que era envolvido chegou, me chamou para poder servir de aviãozinho do tráfico, né? Pegar um bagulho, né? Uma droga, né? Que eles chamam. Sim. Para poder levar de um lugar para o outro. Só que mesmo eu estando ali, a situação da minha família, eu disse não. Eu falei, não, não vou fazer isso não. Porque meu pai falava, você nunca vai se envolver com isso. porque o dia que eu te pegar fazendo isso, ele me dá uma pressão. Se você fizer isso, você vai ver, a gente vai conversar. Meu pai nunca me bateu na vida. Você teve oportunidade de entrar nesse caminho? Tive, tive. Foi tentado a entrar nesse caminho? Eu nunca desejei. Por mais perrengue que eu tenha passado, mais dificuldade que eu tenha passado, eu nunca desejei entrar. Porque aquela palavra que eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, isso ficou no meu coração gravado. O evangelho é poderoso, né? E eu falava, de jeito nenhum, não vou, porque eu sei que tem um Deus. Caramba. no meu coração, eu comecei a gerar alguns sonhos. Cara, eu quero dar glória a Deus aqui, se me permite. Claro, pastor. Rapaz, eu já ouvi tanto testemunho lindo, maravilhoso, de pessoas vivendo situações, como você viveu, e aí o evangelho chega. E quando o evangelho chega, rapaz, é um poder de Deus para transformar pessoas. Eu me emociono com isso, sabe? porque eu vejo pessoas, às vezes, sem nenhuma capacidade de entendimento do evangelho e julgam o evangelho como uma religião qualquer. O evangelho é a religião de Deus. Por quê? Porque vai levar o homem, através de Jesus, vai levar o homem a Deus. Verdade. E isso vai gerar uma transformação, uma mudança de vida. E isso é fantástico. Ver pessoas transformadas pelo poder do evangelho. Mas vai lá. Eu vivi esse período ali, sendo aliciado, andando com meus colegas que eram envolvidos. Para ter noção, a gente ia jogar futebol, os meninos estavam envolvidos. Eles vinham com a 12, botavam no chão e falavam assim, a outra é minha. E aí, Manoel, vamos jogar? Eu falei, vamos embora. Estava ali, ele deixava a arma dele ali, botava pistola. Ninguém mexia. vamos embora, a gente ia jogar bola junto. Era assim que a gente vivia. Eu via esses meninos. Para dar um carrinho num cara desse, dava medo. Nem dá, nem chegava. Nem chegava de longe. Faz o gol, por favor. O time dos caras sempre era campeão. O goleiro ficava, por favor, pode chutar. Por favor, pode chutar. Os caras eram sempre campeões. Sempre ganhavam. O negócio ali não era fácil, era tenso. E o pior, você jogava, precisava ter atenção, porque de repente podia subir a polícia, ou podia subir a facção contrária. E nesse momento, eu já me peguei ali no meio jogando futebol e o tiroteio acontecendo. E a gente teve que sair correndo e pular do outro lado. Então, eram momentos difíceis. Deu que ter que me jogar no chão e ir rastejando para dentro de casa para não tomar um tiro. E a gente estava ali brincando, então acabava que isso acontecia muito. Então, tu chegou já a presenciar uma cena dessa? Já, já. E tiroteio e você ter que sair correndo. Cara, teve uma cena que eu estava subindo a rua, quando eu cheguei no meio da rua, que eu olhei para um lado, tinha uma facção que era lá da comunidade onde a gente morava, subindo uma galera com arma. Eu olhei aquilo e falei, meu pai, o que está acontecendo ali? Todo mundo armado. Aí, quando eu olhei para cima, um monte de meninos de outra comunidade se intocando assim pelos cantos. Se preparando. Com arma. Aí, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e não tinha para onde correr porque meu portão estava mais para baixo. É a cena do Cidade de Deus, não é? que aquele garoto faz assim e olha para trás. Desse jeito. Eu para lá, com 360, aquela coisa, eu, meu Deus, e agora? A turma do Zé Pequeno e a turma do Margaria Galinha. E tu no meio. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Rapaz, a gente olha você hoje e a gente não imagina que tu viveu essas situações todas. Jesus é bom, ele transforma o coração do homem. E aí, eu sei que o tiro começou, eu mergulhei no chão e fui me rastejando para dentro do quintal da vizinha e pulei lá para dentro e o tiro acontecendo. Então, foi assim, uma loucura, uma loucura para, eu vejo a mão de Deus nisso tudo, eu vejo a mão de Deus desde o meu nascimento até hoje. Quer dizer que dos 9 aos 15 anos você viveu essa situação. Sim. Porta se abrindo para o tráfico, porta se abrindo para você se tornar um usuário, inclusive. Você nunca experimentou droga? Nunca, nunca. Nem pó, nem maconha, nem crack, nada disso. graças a Deus. Tudo tão perto de você. Tudo ali, tudo ali. Cigarro? Não, não. Nem cigarro? Não, cigarro não. Bebida alcoólica, eu já bebi de 14 aos 16, cerveja e vinho. Aí eu tomava lá e tal, não sei o que, com meus amigos que eu ia para baile. Uma festinha ou outra e tal. Outra nada, eu ia para baile funk direto. Ia para, ó, dos 14, dos 14 aos 16 anos, eu ia para Rocinha, eu ia para baile na Praça Seca, baile na Cidade de Deus, baile na Gardelha Azul. Rolava droga geral. Geral, e lá no baile, os caras andavam com a arma lá em cima, né? Eles não mexiam com ninguém, se vocês também não mexer, se a galera não mexesse com ninguém, né? Se alguém mexesse com, ah, está tendo briga ali, eles pegavam o brigão e levavam lá para dentro e davam um incentivo, uma ideia, um feedback, né? Bote um papo, bote um papo. O feedback todo arrebentado. Caraca, está maluco. Então assim, não tinha briga, baile de comunidade, normalmente naquela época, não tinha briga, porque tinham as seguranças do tráfico lá dentro, né? Então assim, esse período foi assim, eu cheguei a morar nesse período dentro de um chiqueiro. Eu morei no chiqueiro, morei... Como assim? É, dos... Junto com porcos? Peraí, peraí, peraí. Dos nove aos onze anos, eu não tinha onde morar. Nós saímos de Nova Iguaçu, fomos para Jacarepaguá, lá a gente não tinha onde morar. Então, a gente ficou um tempo, uns três dias, na casa de uma irmã minha, que era filha do meu pai, não era filha da minha mãe, né? Era filha do meu pai com uma outra mulher. Ficamos um tempo lá e meu pai conseguiu uma casa. Eu estava até com ele nesse dia e ele chegou para esse rapaz que estava sentado. O rapaz falou, vocês não têm onde morar? Meu pai, não, eu vim de Nova Iguaçu, a gente não tem onde morar. Ele, eu tenho um local lá na minha chácara que vocês podem ficar. Aí o pai falou, é mesmo? Vamos lá para ver. Aí eu fui com meu pai, minha mãe, meu pai passou lá na casa da minha irmã, pegou, né? Minha mãe e fomos lá para ver. Quando a gente chegou era uma chácara. E aí eu falei, meu pai, aonde que a gente vai morar nesse lugar? Caraca! Aí tinha uns quartos, né? Separados. Aí ele levou a gente a esse quarto. Quando abrimos a porta, estava cheio de porcos lá dentro. Cara, era um chiqueiro? Aí eu falei, pai, e tinha cocheira onde os porcos comiam e tal. Eu falei, pai, isso aqui é um chiqueiro. Aí ele falou, é o único local que a gente tem livre, que na verdade a gente vai tirar os porcos daqui para botar no outro chiqueiro que nós fizemos para eles e vocês podem ficar aqui. Era um cômodo da casa? Então os porcos ganharam um quarto novo e você ficou com o quarto do chiqueiro dos porcos. Por aí, por aí. Porque eram três quartos. Esse, mais um do meio e outro. E uma parte maiorzinha que era onde ele morava, com as três filhas e a esposa dele. Sim. Pensa num lugar insalubre, um lugar que você chega, cocô de boi, cocô de cachorro, cocô não sei de quê, xixi, espalha para tudo quanto é canto. E foi ali o local aonde nós fomos levados. Dois anos ali naquele lugar. Aí era um quartinho onde não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro, não tinha nada. Para ir ao banheiro, eu tinha que ir numa latinha atrás da porta e pegava aquele saquinho com as fezes, etc. Pá, jogava lá dentro do rio e... Ainda tinha um rio que passava atrás? Tinha um rio que passava atrás. Tinha um rio que passava atrás. A gente morou ali durante dois anos. Esse rio enchia? Oi? Com chuva? Ele enchia a ponto de... De entrar na casa. Mas ele enchia, ele enchia. Então assim, foi um momento muito difícil. Mas eles tiraram os porcos para vocês ficarem? Tiraram, pelo menos. Você não chegou a dormir com o porco? Não, não cheguei a dormir com os porcos, não. Mas dormia com meus cachorros, porque lá tinha um monte de cachorro. Cachorro é mais tranquilo. Eles entravam e dormiam, filhotinho, ficavam todos dormindo em cima de mim. É bom, é bom. É bom? Eles são fedidos, mas é melhor do que porco. Gente, foi gerada em mim a toxoplasmose nessa época por causa das fezes, etc. Porque dormia ali, brincava ali e tal. Qual é a consequência de uma pessoa que tem... A toxoplasmose? Isso. Eu poderia ficar cego e até mesmo poderia morrer. Poderia afetar a questão cerebral, afetar os olhos, eu ficar cego. Você soube que estava com essa doença porque alguém lhe disse? Não, porque no meu corpo começou a aparecer caroços. Ah, é? E aí um caroço grande apareceu aqui, minha mãe me levou para o hospital correndo. Eu comecei a ficar com febre e aí o médico fez lá os exames e ele... Acusou. Falou, peraí rapidinho que eu estou com suspeita de um negócio aqui. Ele foi, fez na hora o exame lá e ele falou, olha só, ele está com toxoplasmose, vamos correr para fazer os exames. Fizemos todos os exames de vista para ver se estava com algum problema que tenha afetado o cérebro e tal. Graças a Deus não afetou nada porque estava no início. Aí eu cuidei, depois de três anos fiquei de alta, né? Mas foi um período de muita dificuldade nossa ali morando naquele local e trabalhando. Isso aí já tinha quantos anos? Eu tinha dez anos, já era maduro. Já tinha dez anos. Já tinha dez. Aí tinha dez anos. Era quase um homem feito. Ali eu trabalhava no supermercado Rainha, lembra do supermercado Rainha? Sim, sim. Eu trabalhava no supermercado Rainha carregando bolsa, tomando conta de carro, aquela coisa toda. Sim, sim. Então sempre dando um jeitinho. Já era um adolescente, entrando na adolescência. Na verdade, eu fui para a adolescência prematuro. Sim. Eu fui amadurecendo na minha vida muito cedo, até por tudo aquilo que aconteceu dentro da minha casa. Então o tempo foi passando, aí depois fui para Caxias. Em Caxias, minha mãe tentou se matar uma vez, quase morre. Quando a gente foi morar nessa comunidade, minha mãe tentou se matar mais uma vez pelo fato de meus irmãos terem saído. Ela bebendo muito, ela falou que não tinha mais motivo de viver, porque todos os filhos tinham abandonado. Aí eu olhei para minha mãe, eu tinha 13 anos nessa época. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, você está dizendo que todos os seus filhos te abandonaram? Aí ela falou assim, é, todos os meus filhos me abandonaram e eu estou aqui sozinha, que não sei o quê. Eu falei, mãe, nem todos, eu não te abandonei. Eu falei, mãe, eu só vou sair de casa quando eu casar. Enquanto eu não casar, eu vou ficar com você, porque eu passei por todos os momentos terríveis da vida. O que a gente está vivendo hoje não é nada de antes do que a gente já passou. Se eu não te larguei antes, não é hoje que eu vou te largar. Eu vou ficar contigo até casar. Minha mãe naquele momento E você pensava em casar? Eu ia perguntar sobre isso. Você, na adolescência, geralmente a pessoa começa a ficar homenzinho, aquele negócio todo, começa a vir os desejos, os sonhos. Você tinha esse tipo de sonho de se casar? Tinha menininha? Chegou a namorada nesse período? Eu se namorei. Oh, meu Deus, misericórdia. Você está ali no meio daquela comunidade. Você conseguia juntar uma graninha para tomar um picolé com a menina? Não, eu conseguia, eu conseguia. Trabalhava muito, né? Então, assim, carregava a bolsa, vendia verdura e tal. Todo final de semana eu tinha um dinheirinho que eu recebia. Comecei a trabalhar com 13 anos na feira de Acari. Tinha um primo meu. Na feira de Acari? Na feira de Acari. É, sim. Lá em Acari. Então, assim, é... A feira dos grandes negócios. É, mas assim, o que a gente... Feira do rolo, feira do rolo. É, rolo, aquela coisa toda. Mas só que a gente vendia peças de carro. Meus primos... Vocês nem disseram de onde vinha. Até que era legal. Meus primos, eles compravam lá em São Paulo as peças, ele tinha nota fiscal, tinha tudo. Ah, tá. Tinha nota. Era uma exceção. É, porque lá na feira de Acari tinha muita coisa, né? Que o pessoal levava, dava perdido. Só que muita gente trabalhava de forma legal também, né? Então eu trabalhava com ele ali e tal. Fiquei trabalhando e ganhava um dinheirinho, conseguia comprar um negocinho aqui, conseguia comprar lá o picolé pra sair com a garota e tal. Aí você já tinha uns 12, 13. Não, aí eu já era experiente pra caramba. Eu tinha 13 anos. Porra, já... Homem efeito, homem efeito. Cara, com 13 anos aconteceu algo que foi o golpe do maligno pra acabar com a minha vida e com a vida da minha família. É, é. Já tinha acontecido. Pera aí, pera aí. Vamos com calma. Vamos lá. É que você tava metralhadora. Ah, vamos lá. Então com 13 anos de idade teve um episódio que o diabo tentou destruir a sua vida. É, porque ele já... A gente tava ali naquela situação toda, então a princípio a gente já pertencia ao inimigo, ao maligno, né? Eu cria que eu não pertencia ao inimigo porque eu creio que Deus tinha algo na minha vida até pelo fato de eu ter caminhado com ele ali há alguns anos. Sim. Você lembrava disso? Lembrava, lembrava. Nunca fui pra outra religião, mesmo eu tendo saído, parado de ir pra igreja, eu não ia pra outra religião, não ia fazer... Não fazia, porque eu tinha temor a Deus. Ia pra baile, ia pra... Não quanto é canto, mas... É, mas não, vamos em tal lugar. Não, ali não. Quando tinha música que envolvia essas coisas de... Tinha uma música naquela época que falava lá Satanás e tal, eu parava de cantar porque eu tinha um temor muito grande a Deus. Uhum. E aí, o inimigo já tinha feito um monte de coisa. Feito minha mãe fazer aquele monte de coisa, dela ter tentado se matar, meu pai e minha mãe brigando, aquela, né, aquela confusão toda dentro de casa. Só que, com 13 anos, foi o golpe do inimigo pra acabar com tudo, até pra fazer com que eu entrasse pra criminalidade também. Eu cheguei em casa, minha mãe tava discutindo com meu pai, tava vendo no futebol e tal, aí entrei dentro de casa, aí minha mãe brigando com meu pai, eu já tinha 13 anos de idade, não era mais uma criança como eu era antigamente, que eu via meu pai batendo na minha mãe, não fazia nada. E, meu pai discutindo, minha mãe, meu pai foi e deu um tapa com toda a força no rosto da minha mãe, na minha frente. Como eu já era maiorzinho, veio uma raiva por dentro. Com certeza. Covardia, né? Por mais que eu amasse meu pai, amasse minha mãe e tudo, aquilo foi muito mais forte que eu, porque veio aquela questão de você querer defender a sua mãe. Você viu uma injustiça acontecer na sua frente. Isso, na minha frente. Uma covardia. Covardia. O que que eu fiz? Naquela hora, eu vim correndo na direção do meu pai e deu uma voadora no peito dele. Caramba. Dei uma voadora com toda a força. Foi de pé no peito dele? De pé. Dei, mas dei com vontade, com ódio. Ele tava ligado. Como ele dizia, ele tava ligado. Ele não tava nem bêbado muito, também não tava sóbrio. Entendi. Ele tava no meio do caminho. Tava ali no meio. Ele falava, quando ele tava meio assim, eu tô ligado, eu tô bêbado não, eu tô ligado. Aí tu deu a voadora, ele caiu lá? A voadora, eu digo que foi muito ruim, sofri muito ao longo de alguns anos por causa disso, até que eu viesse a pedir perdão ao meu pai. A voadora, eu digo que não foi tudo, foi só o início. Porque quando ele caiu, eu fui em cima dele, apontei o dedo na cara do meu pai e falei assim, a próxima vez que você tocar na minha mãe, eu vou te matar. Isso, pra mim, foi pior do que dado o chute. Eu falei, a próxima vez que você tocar na minha mãe, eu vou te matar. Aí saí, aí minha mãe, pelo amor de Deus, para com isso. Meu pai levantou e falou assim, olha só, tá vendo? A gente tá criando uma cobra. Aí ele falou assim, eu dei a vida pra ele. Se eu dei a vida pra ele, eu posso tirar. Aí vai você dormir com um barulho desse. É. Meu Deus. Era um quarto só, que a gente morava nessa comunidade. Eu fui pra rua, voltei de madrugada, porque eu tava com medo de chegar em casa meu pai e fazer alguma coisa. Quando eu cheguei, ele tava dormindo e eu fui pro meu cantinho dormir, olhando pro meu pai ali, com medo dele acordar e vir fazer alguma coisa. Um olho na missa e outro no padre. Isso aí. Você passou essa realidade durante muito tempo. Durante três anos da minha vida, eu fiquei assim, desconfiado, com medo do meu pai fazer alguma coisa. Porque eu não entendia que aquilo tudo... Até os 15 anos. É, até os 15, pra 16 anos. Porque eu não entendia que isso era espiritual. Sim. Era aquilo que eu tava vendo. Eu não tinha instrução do espiritual, não espiritual. porque o que eu ouvi de Deus foi só no início da minha infância. Então, ouvia, ia pra igreja. Por isso que é bom, a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. O que Deus falou com você, ainda que tenha sido na infância, mais tarde, aquilo vai brotar no seu coração e você vai ver a glória de Deus, o cuidado de Deus com a nossa vida. A palavra de Deus não volta vazia. Por isso que é importante a gente pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Porque quem ouvir, certamente, ainda que seja no momento da morte, ele vai lembrar daquela palavra, porque o Espírito Santo vai lembrar. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar de Jesus e você não vai recorrer a outros, você vai recorrer a Jesus. Foi nesse momento que você teve um encontro com Deus? Nesse momento. Qual é o... Como é que eu vou falar aqui? O cenário. O cenário. Isso. Pra eu poder entregar a vida pra Jesus. Pra você chegar até a igreja. Como é que você chegou na Maranata? Porque... Como é que foi isso? Porque você meio que falou um pouco sobre isso. Isso, agora... Eu tô aqui nesse... Você voltou um pouquinho e agora vamos... Voltei agora pra poder ir direto agora ao ponto. Esse... Dos 13, desse período até os 16 anos, eu comecei a ir trabalhar... Ali, o inimigo queria o seguinte. É, agora eu tomei a vida dele. Agora ele é meu. Olha, eu quase destruí a família. Eu destruí a família dele. O inimigo destruiu. O ódio tava plantado. O que faltava ali era eu agora. Sabe de uma coisa? Vou ir pro crime. Fulano, me dá uma arma aí que agora eu vou trabalhar. Porque se eu pedisse, eles me davam. Meus colegas lá de 14, 15 anos estavam se envolvendo e eles davam arma pros meninos. Todos morreram, infelizmente. Quem sabe até pra acabar com a sua vida e a vida do seu pai. Justamente. Porque isso ia gerar no meu coração o seguinte. Eu vou pro crime pra matar meu pai. Eu vou, porque muitos fazem isso. É, porque você ameaçou, mas você teoricamente não tinha tanto poder pra concluir aquela sua ameaça. Sim. Né? Mas você indo pro crime, aí você teria condição de falar, você lembra que eu te ameacei? Olha aqui, mexe com a minha mãe pra você ver. Isso é. Então, isso ia se concretizar lá na frente. Exato. Só que aí eu fui, saí, só que eu sempre lembrava de Jesus, eu sempre lembrava das coisas que aconteceram na minha infância. A partir desse momento, eu comecei pra esses bailes de Rocinha, Cidade de Deus e tal, rodar o Rio de Janeiro. Só pra curtir. Comecei a beber. Baile funk. Baile funk, aí comecei pro carnaval, comecei a me envolver com desfile de escola de samba, porque meus colegas iam, a gente conseguiu um dinheirinho e ia, ia e tal. Então, esse período... Isso aí já é década de 90? Década de 90. Você já chegou? Foi 93 até 96. Você chegou a fazer parte de alguma escola? Escola de samba, eu ia. Desfilava na tradição, desfilava, aqueles blocos todos que desfilavam na Marquete Sapucaí, na 28 de setembro, ali na Intendente Magalhães. Então, eu desfilei em algumas escolas de samba. E até os 16 anos, quando eu comecei a namorar uma menina, que era a sobrinha do Marcelo Paganotti, e sempre que eu estava lá com ela, ele chegava pra mim e falava, qual é, Manoel? Vamos lá pra igreja? O Paganotti. É o Paganotti. O Paganotti é o... A sobrinha dele? Isso, é. Aí eu ficava... Paganotti pra situar, quem é o Marcelo Paganotti? Marcelo Paganotti era um membro antigo lá da nossa igreja, lá de Praça Seca, da igreja de Praça Seca. E ele era um homem de Deus que foi transformado, ele tinha uma história na vida dele, né? Sim, sim, sim. Só que como eu comecei a acompanhar a vida dele, eu comecei a ver que ele realmente foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Precisava mudar algumas questões na vida dele, mas eu via Deus na vida daquele homem. Sim, sim. Porém, quando eu estava namorando com a menina lá, ele me chamava e falava, não, está tranquilo, pode deixar que eu vou, eu vou assim e tal, mas nunca ia. Não, pode ir, pode deixar, eu vou. Estava adolescência, saindo, zoando e tal, aquela coisa toda, então não queria outra coisa. O Marcelo, o Paganotti, ele sabia que você tinha essa história com Jesus mesmo, que muito pontual, não, não fazia ideia. Não, nem sabia. Ele começou... Ele plantou a semente achando que estava... É que a passagem que diz, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então foi exatamente isso, Balbemi plantou, Marcelo regou e Deus deu o crescimento. Legal, legal. Foi isso que foi acontecendo, mas de tanto ele insistiu, eu falei, pode deixar que eu vou lá, vou lá domingo lá. Marcelo Paganotti hoje já está com o Senhor Jesus. Ele está com o Senhor. Que moço abençoado. Ele foi um homem de Deus. Ele tinha um jeito. Uma figura histórica. Isso, Jacarepa. Às vezes você estava pregando, eu me lembro de algumas vezes você estava pregando na igreja, e de repente ele... Aleluia! Bati uma palma assim, e tal assim, Aleluia! Bala, Aleluia! Eu lembro uma vez, eu acho que foi o pastor ali que estava pregando nesse dia e falou alguma coisa de cachorro. Ele gritou lá do meio, solta o cachorro, Jesus! Ele era demais. Ele tinha uma participação especial na hora da mensagem. Ele sempre falava alguma coisa, dava um aleluia que a igreja vinha abaixo. Do nada, a igreja naquela... Ele era folclórico. Foi um homem que foi... E jovem. Não era um cara idoso. Não, ele era jovem. Quatro anos tinha naquela época. Ele devia ter uns 20 e pouco, 30. É, ele faleceu, ele tinha 43, 44, por aí. Já tem quantos anos que ele faleceu? Ele tem uns 10 anos, aproximadamente, que ele faleceu. Ou mais, um pouquinho. Então, nessa época, ele devia ter 20 e poucos anos. É, por aí. Por aí, na época, foi. Mas ele teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Que sujeito abençoado. Eu fui discipulado por ele. Legal. Porque ele me levou... No dia que ele me levou, quem estava pregando era o Pastoari. Em 1996, eu lembro. Em 1996, o Pastoari estava... Pregando a mensagem. Em Jacarepaguá. No primeiro ano dele, ali, no Rodízio, em Jacarepaguá. Ele estava pregando... Quando eu entrei, estava cantando Solta o Cabo Danau. Solta o Cabo Danau. Tô morrendo. Quando não entrou, já fiquei com a guitarra. Que é uma música que toca uma vez por ano nas igrejas. E eu já fico. Não toca. Não é sempre. Não, não, não. Não é. E você vê que tem Deus no negócio. Tem Deus nesse negócio. E quando eu entrei, que eu ouvi aquilo, sabe? Quando o teu coração é encharcado por Deus. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Alguma coisa aconteceu aqui. Esse louvor, eu lembro, quando eu era criança. Te remeteu a sua infância. E aquilo me emocionou. Me trouxe uma emoção. O Espírito Santo entrou aqui. E aí eu sentei. Aí outros louvores tocaram. O Pastoari começou a pregar. Eu sei que no final, o Pastoari de lá, quem aqui gostaria hoje de entregar a sua vida para Jesus? Aí ele fez uma vez o apelo. Ele falou, eu vou insistir mais uma vez. Não sou muito de insistir, não. Mas eu sei que há alguém aqui no meio de nós que precisa entregar a vida para Jesus, de voltar para os caminhos do Senhor, para caminhar com Jesus. Você precisa decidir por Jesus. Eu nem lembro o que o Senhor pregou, Pastor. Eu lembro disso que o Senhor falou. Aí nesse momento eu falei comigo. Eu levantei minhas mãos. Ali foi a decisão de caminhar com Cristo. Aleluia. Ali eu comecei a caminhar. Glória a Deus. Aí a minha caminhada foi ali onde eu ouvi aquela palavra, decidi, porém, houve uma dificuldade muito grande e deu no primeiro ano permanecer firme com Jesus. Eu ouvi um corte desse testemunho seu em um momento lá na igreja, em algum lugar, não me lembro bem qual igreja, né? Em que você, me parece que nesse dia você tinha sido convidado ou era véspera de carnaval. Ah, foi, foi. E você ficou numa indecisão se ia para a igreja ou se ia para o baile ou ia desfilar. Não sei bem, não me lembro bem. Mas é um corte. Dendo o testemunho é um corte, né? Sim, sim. O que acontece? Ali eu entreguei minha vida para Jesus e comecei a caminhar querendo uma seriedade com Jesus. Só que como a gente saía muito para baile antes, né? Desfilar em escola de samba, eu fui para o retiro, era 96, logo no início de 97 teve o retiro de carnaval. Lembra daquela peça que vocês fizeram? Cadê Singers? Do Cadê Singers? Cadê Singers. Cadê Singers. Lembra? Caraca, que viu isso? Viu, viu, tá bom. O nome do conjunto era Cadê Singers. E a gente mudou. Cadê Singers. Cadê Singers. Saiu procurando o Singers pelo retiro todo. Cadê Singers? Ele era o Darylton. Ele era o Darylton. Cara, tem que resgatar essa imagem. Tá gravado. Porque é histórico isso. Foi muito engraçado mesmo. Eu fui e gostei. Eu lembro que o pastor Ari queria me tirar do altar porque a gente dividiu entre grupos nesse retiro. Grupo Vermelho, Grupo Verde, Grupo Verde. Eu era do Grupo Vermelho e cada um tinha que cantar uma música. Aí me chamaram. Eu tava cheio de mundo na veia ainda. O mundo tava aqui na minha veia. Aí falaram, vamos cantar uma música? Vambora. Aí tinha um grupo que era skunk naquela época que tinha uma música lá. Aí o pessoal, pô, vamos pensar aqui, pegar uma música e botar letra. Aí eu falei, pô, eu conheço uma música. Tu sugeriu o skunk. Eu conheço uma música. Aí como é que é? Assim, ó. Eu comecei a cantar. Aí o pessoal, pô, legal. Eu falei, então, a gente pode fazer uma letra aqui. Aí eu comecei, ó. Aqui nesse retiro vermelho é incrível. Xerém, 97. Só vermelho que deu. Eu vejo o jeito deles, mas pensando bem. Ele lembra. Com a equipe vermelha não tem pra ninguém. Ô, derirão-dão-dão. Quando eu comecei um derirão-dão-dão lá em cima do altar, mas tô ali no meu lado esquerdo. Pega esse garoto. Pega esse garoto. Aí ele vinha tentar me pegar aqui. Eu corria pro outro lado com o microfone. Com o microfone na mão. Com o microfone na mão. Aí tinha alguém desse lado querendo me pegar. Aí eu corria pro lado de cá. Até que eu consegui terminar. E o povo lá vibrando. Cara, eu sei que... Esse foi o dia que você cantou skunk no Retiro da Maranata. Deve estar gravado. Deve estar gravado. É possível. É possível. Aí eu fui, desci. Aí beleza, voltei. Terminou o Retiro. Terminou o Retiro. Você foi pro Retiro se era recém-convertido. Sim, era recém. Eu tinha acabado de entregar a vida pra Jesus. Aí me levaram pro Retiro porque ia ser bênção. E aí eu voltei. É que eles fizeram muito bons, não era? Muito, muito, muito bons. Cara, eu tenho uma... Não é bem uma saudade, mas eu tenho no coração guardado algumas cenas, algumas coisas que... São memoráveis. Essa do Cade Singles, cara, e outros mais, né? Gente, eram... Eram muito abençoadores aqueles Retiros. Eram Retiros abençoados. Eu era muito abençoado. Eu fui batizado no Espírito Santo em 98. Olha aí. No Retiro. No Retiro. Amém. E aí eu voltei. Eu voltei do Retiro. Gostei muito. Cheguei em casa falando com a minha mãe. Mãe, que legal ir pra igreja. O povo lá é muito animado. O povo é legal e tal. Aquela coisa toda. Aí eu falei, mãe, eu quero continuar na igreja Maranata. Vou continuar. Só que aí no sábado das campeãs ia ter o encontro na igreja da Tijuca. Lembra? Isso. A gente sempre fazia o reencontro. É, todo... É, aquele encontrão. Após o Retiro a gente encontrou. Fazia o reencontrão. Fazia o encontrão. E aí eu falei, mãe, vai ter o encontro sábado? Eu vou. Ela, não, tudo bem. Pode ir. Rapaz. Aí eu passei o dia. Marquei com o Marcelo pra sair de casa cinco e pouca, cinco e meia, seis horas. Porque era seis horas lá. Isso. Aí eu falei, Marcelo, cinco horas eu passo aqui pra gente poder ir lá pra Tijuca. Beleza. Nessa época você era pastor em Jacarepagônia? Isso. Era pastoaria. Era pastoaria. Aí eu fui... Eu era molecão, cara. Mas eu lembro de... Eu lembro dessa época de você lá, mano. Eu lembro. Pra caraca. E aí, eu lembro de você, o Gabriel jogando ping-pong pra estuaria e tal. E aí, eu sei que passou o dia quando deu umas três horas, quatro horas da tarde que eu tava vindo da rua pra entrar em casa pra poder me arrumar. Um menino, um colega meu chegou pra mim e falou, Manoel, a tradição ganhou. O calça curta da minha ação. É, entrou ali. A tradição ganhou. A tradição ganhou. Eu falei, é mesmo? Pô, legal, bacana. Ele, pô, então, a gente vai desfilar hoje. Mais tarde. Vai ter desfile das campeãs, pô. Desfile das campeãs. Vambora? Eu falei, ih, cara, não vou não. Aí, eu falei, não, porque eu tô indo pra igreja agora. Ué, ter crente agora? Eu falei, é, mais ou menos, mais ou menos. Tô indo aí e tal. Tô caminhando. Aí, ele falou, pô, cara, mas vamos fazer o seguinte. Igreja, ele falou assim pra mim, igreja tem o ano todo. É, foi assim. Desfile é uma vez só no ano. Altinhoso, altinhoso, altinhoso. Aí, eu falei, pô, cara. O cara teve argumento, cara. Teve e forte, né? É, lógico. Aí, eu falei, pô, cara, sabe de uma coisa? Não vou não, porque eu marquei com um colega meu e tal. Ele, não, boy, insistiu. Eu falei, pô, não tenho mais a roupa. Eu vendi a minha roupa, minha fantasia. Aí, ele falou, mas o fulano de tal, o colega lá, não vai sair. É o calça curta trabalhando o tempo todo. Vai ter resposta pra tudo. Aí, ele falou, não vai sair. Aí, eu falei, não vai sair, não. Ele, não, ele tem a roupa, ele deixa contigo. Eu falei, ah, mas eu não tenho a peruca. Porque pra sair, tem que ter a fantasia e a peruca. Ele, ó, fulano de tal não vai sair, ciclano também não vai. Esse aqui, deixa a peruca contigo e a fantasia. Aí, tá tudo certo. Aí, eu falei, meu Deus, e agora? Aí, eu falei, sabe de uma coisa? Eu não tenho o coca, o penacho. Eu não tenho o penacho, então não dá pra desfilar sem o penacho. Ele, não, o que tem a peruca também tem o penacho e deixa com você. Ah lá, tudo pronto. Aí, eu falei, meu Deus. Aí, você falou, mas eu ainda não arrumei meu armário. Não, aí, eu falei... Eu tava lá agora. Eu tô arrumando o seu armário. Agora. Cara, nessa hora, eu falei, tá bom. Falei, tá bom. Então, demorou. Vambora, vambora. Pô, tudo certo? É, pô, tá tudo formado. Formou. Antes de mim, formou. Aí, eu falei, tá bom, então. Então, vambora lá. Aí, eu comecei a me pintar, que o índio se pintava, né? Eu comecei a me pintar lá. O cara me pintou todo. Me arrumei e fui. E fui. Ainda passei na casa do Marcelo pra ver se ele tava em casa. Porque, no meu coração, eu pensava assim, vou chegar na casa do Marcelo, ele vai me ver de fantasia, vai me mandar eu tirar a fantasia na hora. Aí, o que eu fiz? Corri na casa dele de fantasia. Marcelo. E aí? Tu tava dando uma chance pra alguém te impedir. Isso, é. Porque eu sabia que ele me impediu de ir. Aí, eu fui lá, chamei ele, entrei na casa dele de índio. Aí, a irmã dele olhou, tu tá maluco? Tu não veio do retiro agora, garoto? Eu falei, é, e tal. E o Marcelo tava te esperando até agora há pouco pra ir pro encontro que vocês iam lá na Tijuca. Ele já foi? Ele já foi? Ele já. Eu falei, ah, tá tranquilo então, beleza. Aí, ela, caraca, mano, tem maluco, cara. Tem maluco. Eu falei, ah, beleza. Aí, virei e fui embora. E fui pra Marquês de Sapucaí. É mesmo? Cheguei na Marquês de Sapucaí, aquele glamour todo, né? Aquela gente toda de um lado, do outro. É, luzes. E eu, meu Deus. Por isso que o pessoal que vai fica como? Ah, maravilhado. Pô, é uma festa, pô, com muita cor, muito, muito... Claro. Pô, é bonito. Se você olha, um estrangeiro, por exemplo, olha pra isso e acha demais, cara. Culturalmente falando, é uma das maiores festas brasileiras. Do mundo. Do mundo. O mundo vem pra cá. Do mundo. E quando eu cheguei ali, que eu vi aquilo tudo, eu fiquei, meu Deus, que coisa é essa maravilhosa. E aquilo, sabe? Impacta, impacta. Impacta, porque eu já desfilei em outros lugares, só que aquilo ali era outro mundo, né? Aí eu falei, meu Deus. E começou o desfile. Começou. Tem o recuo. Não sei se vocês sabem, o recuo é onde a bateria entra, que fica ali tocando enquanto a escola passa. Sim. E o recuo, o local do recuo, é o local onde você não consegue ouvir a voz do outro. Porque é um barulho ensurdecedor, aonde a bateria tá tocando, as caixas de som estão ali tocando samba e todo mundo passando, cantando. Quando você passa ali, você quase não consegue ouvir as pessoas. Sim. E foi justamente na hora que eu tava passando, aonde você não consegue ouvir ninguém, foi aonde eu ouvi uma voz dizendo assim, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. Ah, paramba. num lugar onde... Que que é isso? Cara. É mesmo? Nessa hora, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, porque não foi assim, coisa que veio na minha cabeça ou no meu coração. Você ouviu na sua mente. Eu ouvi, como vocês estão falando pra mim, eu ouvi uma voz que descia e entrava dentro de mim. Ela entrava dentro de mim e falava, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. Meu Deus. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, eu falei, meu Deus. Ih, cara, quase que eu falo em língua aqui agora. E eu fiquei impactado. Aí eu falei, que Deus é esse? Aí eu pensei, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Aí eu continuei andando, né? De novo, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. Aí eu falei, meu Deus é Deus. E Deus fala de novo. Desse jeito, desse jeito. Ele sempre fala de novo. É bizarro. Porque a gente fala, não, não, é coisa da minha cabeça. A gente sabe que não é. Mas ele fala, não, não, é coisa da minha cabeça. Aí Deus vira, pum, fala de novo. É, sai só pra confirmar. Só pra falar. Aí eu falei, meu Deus. Eu fiquei impactado. Eu falei, é Deus falando comigo. Aí da terceira vez foi maravilhosa. Porque foi a voz, ela vinha com... Era uma voz que ao mesmo tempo era muito firme, porém era muito doce e demonstrava amor por mim. Aleluia. Era algo incrível, cara. Aleluia. Ela vinha de cima e ela entrava em mim e pela terceira vez ela falou com poder, com uma força, autoridade. Aleluia. E falou, sai daí que você não pertence mais a esse lugar. Glória a Deus. Você pertence a ele. Acabou, cara. Acabou. Deus chamando o Samuel. Cara, que demais. Aconteceu de novo e tá acontecendo. Que demais. Ali, eu fiquei sem... Aquele desejo pelo mundo, pelas coisas que estavam ali, acabaram na hora. Meu Deus. Acabou. Ficou preto e branco. Meu Deus. E aí eu fui, tive que sair porque não tinha como voltar, terminei. Quando eu cheguei lá no final, tirei minha peruca, tirei cocá, tirei tudo. Aleluia. E aí, falei com o meu colega, ele já tinha preparado tudo pra mim depois que eu saísse, tinha garota pra eu sair. E aí ele falou, eu tirei tudo, eu falei, cara, eu tô indo embora. Aí ele falou, tá indo embora, é a primeira escola, a gente tem a madrugada toda. Eu falei, mas isso aqui não é pra mim não, isso aqui acabou. Ele, mas e a fulana de tal que vai ficar contigo? Eu falei, fica pra você. Isso aqui era mais ou menos que era mais ou menos. Era umas 11 horas da noite, mais ou menos. Tava começando. Tava começando aí do desfile. Ia ser a noite toda. Aí ele falou, cara, a imagem de Manuel, tem a noite toda. Eu falei, cara, não quero, isso aqui não é mais pra mim. Ele, mas porque eu falei, algo aconteceu comigo aqui que se eu falar pra você, você não vai acreditar agora. Caraca. Depois eu te conto. Aí eu fui embora, deixei tudo pra lá e a partir de então eu passei a ter seriedade com o evangelho. Amém. Aí eu fui caminhando com Jesus, caminhando. A partir de então começou a ser gerado um sonho no meu coração. O Senhor falou, o sonho de me casar, o sonho de me formar na faculdade, o sonho de ter a minha casa própria e o sonho de ter filhos. Por quê? Eu queria me casar porque eu queria ter um casamento diferente da minha mãe e do meu pai. Eu queria ter uma esposa pra amar, respeitar, cuidar. Queria ter a oportunidade de ser diferente. De fazer uma mulher feliz. Amém. De fazer uma mulher feliz. Como é que foi o seu encontro quando você sai de lá nessa situação assim de ter ouvido a voz de Deus no seu coração, na sua mente? Caraca. Você retorna pra casa impactado. E isso foi... Era um sábado? Era um sábado. Era um sábado? O que acontece nesse inteirinho entre o sábado e o domingo de noite? Nessas 24 horas. Eu fiquei pensando a noite toda naquilo que aconteceu. Não tinha como não pensar em Deus. Cheguei em casa falando de Deus. Fui no Marcelo pra falar. O Marcelo me deu uma ensabuada. Me deu uma ensabuada porque eu fui pra Marquinhos Abucaí. Você foi na casa dele no mesmo dia à noite? Fui, fui. Quando eu cheguei lá eu não falei com ele nessa mesma noite não. Quando eu cheguei lá ele não estava em casa ainda. Ou estava dormindo, alguma coisa assim. Não, na verdade eu passei direto porque já era tarde. Eu não fui lá. Eu fui no dia seguinte. Eu fui pra igreja. Então assim, quando eu falei que eu fui ele me deu uma ensabuada. mas depois que eu expliquei o que aconteceu eu era a ovelha que estava no rebanho se desgarrou e aí Deus deixou os 99. É, foi lá. Foi lá no meio da Marquinhos Abucaí. Caraca! Aí você diz assim aonde que o Espírito Santo vai até onde ele vai pra buscar pra buscar alguém que ele ama. É. Ele vai em qualquer lugar. Na maior festa da carne do planeta. Eu ouvi Ele te buscou lá no meio. Eu ouvi um testemunho da Soninha do pastor Serginho que ela também era de eles eram de candomblé essas coisas todas. E aí você estava falando eu me lembro dela contando esse testemunho lá em Caxias. Eu lembro disso. Ela disse que estava lá e ela viu um broche semelhante a esse que eu estou aqui só que essa que é uma cruz. Sim. Alguém tinha ido lá convidado pra dar uma palavra eu não me lembro bem como é que era o testemunho eu só sei que ela disse que aquela aquela cruz aquele broche brilhava de uma tal maneira que quando terminou a palestra lá do irmão que foi lá da pessoa que foi lá ela procurou e disse vem cá porque esse teu broche brilha tanto que broche é esse e aí foi a deixa pro irmão falar de Jesus pra ela ela tinha uma vida toda atrapalhada toda cheia de problema com amarrações malignas e o senhor quebrou o filho dela tava doente né cara eu chamei esse menino pra dar um testemunho aqui pastor Sajim entendeu olha como que Deus faz como que ele vai em determinados lugares que que eu não iria o que que eu iria fazer lá na na Sapucaí às onze e meia da noite no meio da desfile dos campeãs no meio da desfile dos campeãs eu não iria lá você só iria se fosse pra me buscar aí iria aí eu iria certamente certamente esse é o ponto até pai até pai você iria me buscar eu iria eu iria sacou? é verdade se você soubesse que eu tava em perigo não importa o lugar você iria lá porque eu iria buscar o Samuel é verdade Deus foi te buscar Deus foi te buscar lá cara essa é a parada caraca é o pai é o pai amado ele não mede a consequência o lugar ele vai lá e nos arranca e nos tira de maneira tremenda e é uma coisa tão pessoal que você conta e as pessoas ficam assim poxa mas será que ele ouviu mesmo? cara ouve ouve e é uma voz que que invade invade você não tem como explicar invade é sente invade no bom sentido sente roubar o teu livre-arbítrio sente roubar a sua condição de decisão entendeu? mas te conduz pra Deus e nessa hora cara as garras do diabo as amarras de satanás elas derretem elas caem e você fica livre pra tomar a decisão verdade que precisa tomar glória a Deus foi assim foi algo maravilhoso de Deus que a partir de então eu comecei a sonhar tudo mudou tudo mudou foi nesse domingo que você foi na igreja? domingo seguinte não? não eu já tinha ido antes sim mas no domingo seguinte eu fui no outro também e fui me decidi a me batizar aí me batizei em 98 em 1998 me batizei eu tinha 8 anos em 1998 eu fui eu fui batizado o Espírito Santo também tinha um corinho que a Maranata cantava antigamente que dizia assim foi um minuto só um minuto só foi um minuto só do seu olhar aleluia tudo em mim mudou tudo em mim cantou foi um minuto só do seu olhar aleluia eu já senti esse olhar aquele texto quando tu leu quando tinha lá 6 anos de idade amém aquilo marcou você de forma muito profunda amém amém glória a Deus foi minha vida daí pra frente mudou eu uma pregação do senhor uma vez o senhor pregando nesse período depois que eu decidi caminhar com Jesus é a gente estava eu queria que meu pai e minha mãe tivessem um encontro com Jesus e eu comecei a falar de Jesus pra ele mas de uma forma ainda sem sabedoria e o senhor falou numa pregação falando de repente você está querendo pregar Jesus pra sua mãe pro seu pai mas está pregando de forma errada você precisa viver Jesus dentro de casa o evangelho só serve assim vivendo isso aí eu falei ah então vou parar de ficar falando que eu falava mãe tem que ir pra igreja porque senão vai pro inferno que não sei o que era só que não era desse jeito eu comecei a viver Jesus amém comecei a viver Jesus amém começa a olhar pra mim diferente minhas atitudes eram diferentes eu já não xingava mais já não ficava brigando na rua já não ia mais pro baile funk já não bebia mais já não fazia mais nada disso está vivendo um impacto de Deus justo aí eu fui convidei minha mãe pra ir à igreja depois de alguns anos eu ia convidando convidando e nada né na chatice aí quando eu comecei a viver Jesus e aí eu conversei com ela e pedi e falei mãe o coral vai cantar vai lá pra assistir o coral ela foi nesse dia minha mãe entregou a vida pra Jesus amém aí eu falei falta meu pai amém falta meu pai que legal cara aí meu pai ele era devoto de São Jorge ficava naquela questão toda era difícil religioso muito religioso muito só que eu me apeguei àquela passagem quando Paulo e Silas estão na prisão e aquele carcereiro quer se matar ele diz não te faças nenhum mal estamos todos aqui e o carcereiro pergunta o que eu preciso fazer pra ser salvo aí Paulo diz o seguinte crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa aleluia eu tomei essa palavra pra mim amém você ia reconquistar isso ia conquistar essa condição comecei a orar pedi a Deus eu falei eu creio no Senhor Jesus ele vai converter o coração da minha mãe e do meu pai minha mãe se converte meu pai depois de alguns anos se passando e eu vivendo Jesus falando de Jesus meu pai teve um câncer infelizmente minha mãe faleceu nesse intervalo mas faleceu com Cristo faleceu com Cristo minha mãe tá com o Senhor minha mãe tá com o Senhor nós vamos vê-la de novo você vai me apresentar ela lá no céu quando a gente chegar lá amém amém e meu pai nos últimos dias eu levei o CD do Pedrão do Borel que cantava que é samba meu pai sempre foi envolvido com samba meu pai sempre envolvido com samba eu peguei aquele CD levei pro meu pai e falei pai se liga na letra pai o samba é enredo Pedrão queremos você aqui aí eu falei pai é samba mesmo mas se liga na letra meu pai tá bom bota aí quando eu coloquei aquele CD e eu comecei a interceder e o Pedrão começou a cantar a cantar a cantar é muito legal terminou que eu olhei pro meu pai meu pai tava chorando meu pai tava chorando chorando amém aí eu comecei a contar a história do Pedro do Borel meu pai quem canta essa música é o Pedro do Borel mas tem um cara na bíblia chamado Pedro também que era pescador você era pescador também meu pai caraca meu pai era eu falei então esse cara teve um encontro com Jesus na beira do mar meu pai é mesmo eu falei é aí eu comecei a falar de Jesus pra ele de Pedro aí de Pedro eu fui pra ele sabe como que a vida do Pedro mudou pai aí meu pai como aí eu assim assim aí ele teve a salvação ele largou a pescaria e passou a pregar o evangelho ele deixou de ser pescador de peixe pra ser pescador de homens a vida do Pedro mudou era um cara tinha um temperamento forte igual o senhor pai aí o pai é mesmo eu falei é igualzinho muito parecido só que Jesus entrou na vida do Pedro e transformou a vida do Pedro verdade e um dia quando eu meu pai tava morrendo ele tava com câncer eu falei um dia quando eu morrer eu vou ver Jesus vou ver Pedro nesse tempo você já tinha se reconciliado com ele por causa daquele já porque antes antes de eu pregar eu já tinha pedido perdão ao meu pai porque assim que eu ia falar né acabei que passei mas assim que eu entreguei a vida voltei da Marquinhos sapucaí depois que o senhor falou viva Jesus você já falou com seu pai já pediu perdão não sei o que falou um monte de coisa que tava acontecendo comigo eu falei vou chegar em casa hoje vou pedir perdão ao meu pai cheguei em casa né voltando um pouco cheguei em casa pedi perdão ao meu pai ele falou não você não tem que pedir perdão eu que tenho que te perdoar eu que tenho que te pedir perdão porque você fez algo que eu fiz de errado não tinha que bater na tua mãe não tinha que falar aquilo tudo e tal e aí ele me pediu perdão eu pedi perdão a ele a gente se abraçou reconciliamos ali naquele momento e vivemos uma vida de paz ainda ele sem servir ao senhor sim 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 aí nesse período houve um marco ali e isso ficou meu pai me olhava diferente me respeitava ah e detalhe nunca mais houve uma discussão dentro de casa de briga de bate-boa a vida da minha mãe e do meu pai a vida foi transformada ele deixou a bebida a vida miserável que a gente tinha minha mãe passou a receber uma pensão que ela tinha que receber ela começou a receber um valor muito bom a nossa vida mudou e outra bebida passava perto da minha mãe minha mãe tinha nojo minha mãe falava assim tira essa bebida daqui que eu não quero ver essa bebida meu Deus meu pai ainda não tinha se convertido chegava com cheiro de bebida ela falou sai de perto de mim com esse cheiro de bebida que eu não consigo nem sentir o cheiro o poder que tem o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus o Evangelho de Jesus transforma a nossa vida minha mãe foi transformada meu pai eu preguei falei entrei no plano da salvação nesse momento que eu estava falando anteriormente e quando eu falei de Jesus que eu ia ver Jesus ia ver Paulo ia ver Pedro eu falei inclusive pai vou ver minha mãe porque minha mãe entregou a vida para Jesus minha mãe entregou a vida para Jesus e ela morreu está nos braços do Senhor só falta você você hoje gostaria de entregar sua vida para Jesus confessá-lo como seu único suficiente salvador antes eu tinha perguntado você se arrepende dos seus pecados ele falou que sim e depois disso eu falei e fiquei em oração ele ficou me olhando depois de alguns segundos demorados ele olhou para mim e falou assim eu aceito eu aceito eu entrego a minha vida para Jesus pensa no momento em que aquele lugar foi tomado pelo poder do Espírito Santo e eu senti muito a presença de Deus ali porque uma promessa se cumpriu na minha vida eu e a minha casa servimos ao Senhor glória a Deus que benção e Deus foi me abençoando me deu uma família linda 15 dias depois aproximadamente meu pai morreu entregou a vida para Jesus andou com Jesus como foi a palavra hoje que a gente ouviu uma ministração tão gostosa ele caminhou com Jesus alguns dias e foi para os braços do Senhor e Deus ele transformou a minha vida porque do momento em que entreguei a vida para Jesus até casei inclusive casei eu falei para minha lembra que eu falei para minha mãe mãe eu só saio de casa casado só saio de casa casado antes da minha mãe morrer eu me casei então assim saio de casa casado uma esposa maravilhosa mas você conheceu a tua esposa conheci minha esposa na igreja lá na igreja? fui eu e Caleb com os escupidos é mesmo? ele pode falar que não é bem assim mas eles ficavam em cima a gente ficava botando mó pilha direto, direto Adriana e Emanuel aí Caleb ficavam lá no departamento infantil ele era criança ainda Emanuel tá aí de bobeira aí chegava pro Emanuel e falava pô Adriana tá aí aí a gente se conheceu ela veio ela veio da Assembleia de Deus ela já era cristã quando você conhece ela era ela era eu já era da Maranata ela veio da Assembleia começou a caminhar com a gente ali e aí ela virei amigo dela nesse período aí a gente nessa amizade tudo começamos a namorar e namoramos um ano e meio no total noivo que casal abençoado que vocês formaram amém vocês casaram quando? foi quando? 2005 2005 o casamento que o senhor fez ah eu fiz também? é o senhor fez o casamento porque é uma coincidência porque você fala assim poxa não é coincidência nenhuma na nossa igreja é porque a gente tem um rodízio de pastores e a gente de 3 em 3 anos a gente dá uma rodada eu saio daqui vou pra outra igreja o pastor da outra igreja vem pra cá então a coisa funcionou de uma tal maneira que eu saí no rodízio quantos rodízios ocorreram aí de de 96 95, 96 até 2006 10 anos muito tempo e aí calhou certinho quando o senhor voltou eu fui e me casei com a Adriana o senhor inclusive foi o senhor e a pastora e a pastora Isabel foi o primeiro casamento da pastora Isabel é que ela fez foi o primeiro casamento que ela fez que legal inclusive depois o senhor apresentou o meu filho né o Miguel então o Miguel foi apresentado pelo senhor também foi logo de primeiro o menino assim? foi a Manuela foi a Manuela o nascimento dos meus filhos é uma outra história que eu não podia ter filho tem que ser outro podcast é eu não podia é eu não podia ter filho então Deus fez um milagre e me deu dois filhos que legal então assim tudo aquilo que falaram de mim porque eu ouvi muito falando que eu ia virar bandido que ia morrer cedo que ia dar errado que ia dar errado tinha tudo pra dar errado tinha então falaram muita coisa eu ouvi muita coisa mas o senhor olhou pra mim com um olhar de graça com um olhar de misericórdia eu não ouvi o que as pessoas falaram ao meu respeito que eu ia ser ou deixar de ser eu ouvi o que o senhor ele tinha falado comigo eu ouvi e dei crédito a palavra do senhor amém e graças a Deus o senhor tem me fortalecido hoje eu tenho uma família linda minha esposa Adriana diz o nome da sua esposa dos seus filhos filhas minha esposa querida Adriana que eu tanto amo sou apaixonado louvo a Deus pela vida dela porque ela fez assim ela na minha vida nesse período todo de sofrimento com a doença do meu pai tudo isso ela esteve presente em todo momento então eu louvo a Deus porque ela é uma mulher de Deus uma mulher que eu posso testemunhar da vida dela que tem me feito tem me abençoado muito tem abençoado muito a nossa casa e eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa Adriana que eu amo muito amém e meus dois filhos Adriana deixou de morro meus dois filhos Manuela do meu coração que eu amo tanto Manuela é a primeira Manuela é a primeira já está com quantos anos hoje? está com 11 anos 11 Anil com 11 anos e o Miguel que eu amo de paixão meu filhão querido que hoje tem 8 anos são dois filhos maravilhosos que são presentes de Deus para a minha vida eu não podia ter e Deus me abençoou rapaz agora tu para tu para para pensar tu tinha 11 anos jamais imaginaria que você teria uma família bonita uma filha com 11 anos que estuda que é crente em Jesus que serve a Deus um filho já com 7 né? 8 anos 8 anos você não podia imaginar isso não nem mas quando o Senhor colocou esse sonho no meu coração eu busquei busquei esse sonho de ter minha casa ter minha família ter minha esposa eu me lembrei de Pedro perguntando a Jesus Jesus eu fico emocionado o que é que nós vamos receber por te servir por largar tudo e servir a ti aí Jesus olha para e disse Pedro 100 vezes mais aqui na terra e muito mais lá no céu glória a Deus aí tu olha para trás porque eu olho e eu fico vendo quantas conta tem um louvor antigo diz conta conta quantas bênçãos quantas são uma uma diz-as de uma vez e verás o quanto Deus já fez verdade que bênção é real né cara é real que maravilha isso é real evangelho não é religião evangelho é Deus na sua casa é Deus com o homem é Deus com você isso é evangelho por isso que a gente mergulha se envolve se emociona porque não é uma coisa etérea é vivo é real é maravilhoso amém amém como é que é isso você se envolveu do dia que você chegou na igreja até o dia que você se tornou um pastor quantos anos foram foram chegou na igreja desde que eu cheguei na igreja é quando você recebeu Jesus e levou Jesus a sério foram 23 anos 23 anos você chegou na igreja com 15 com 15 para 16 anos ou seja 15 mais 15 são 30 ainda tem anos aí você está com quantos anos hoje mano 42 42 42 está inteira ainda já se foi meus 42 eu estou só com 40 anos na frente só 40 só com 62 22 anos 22 anos 22 anos na frente então assim foi esse período de eu chegar na igreja até ser ordenado foi ordenado em 2020 então tem dois anos então foram 24 anos né tenho 26 de maranata de convertido então foi esse período em que o Espírito Santo falou muito ao meu coração inclusive Deus falou comigo a gente falou de carnaval uma das coisas Deus falou comigo a respeito confirmando a mensagem o chamado dele ele falou através de pastores ele falou através de palavra ele falou através de alguns irmãos que falaram que Deus tinha um plano fora o paganote tem mais alguém que foi assim importante nesse processo de conversão de amadurecimento essa caminhada com Deus as pessoas o paganote foi aquele que me discipulou que andou comigo porém ao longo do período vários irmãos na igreja mesmo que vinham caminhar comigo que foram importantes na adolescência depois na vida na juventude fora os pastores vocês que fizeram toda a diferença você teve três pastores nesse processo todo eu tive quatro pastores quatro pastores contando com o senhor isso fora os outros que auxiliavam vocês isso que também eram importantes sim 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 que eram importantes também nessa caminhada Geraldo é isso Geraldão que era na época ele era diácono é o Geraldo o Diácono Geraldo que era da época do está falando Geraldo o Diácono o Diácono ah sim sim Geraldo ele caminhou com a gente ali ajudou muito teve outro estava morando aqui na Tijuca agora pertinho aqui olha fui lá fazer o Diácono Geraldo era a maior figura hoje ele é pastor ele é pastor amém glória a Deus o próprio Martins o Davi Martins sim sim foi da mesma época foi da mesma época foi justamente caminhou ali é benção benção foram pessoas que entraram assim na minha vida pastor Rômulo pastor Rômulo pastor da vice-feira pastor Rômulo que é o cara mais normal do mundo pastor Davi Silveira é o mais normal eu sou normal mas Deus usa o Davi de uma maneira muito especial não é verdade ele é incrível o Davi Silveira queremos você o Davi Silveira é outro o Davi aqui o pastor Davi Silveira ele que fez o apelo quando a minha mãe foi lá entregar a vida pra Jesus olha aí que legal então assim são os pastores que vão fazendo a obra ali que foram me ajudando no percurso da minha vida um me abençoou o pastor Rômulo me abençoou de uma outra forma o pastor Davi de uma outra forma o senhor de uma outra forma então os pastores foram essenciais quando eu tava passando em crise alguma questão chamava sentava conversava cada um do seu jeitão e Deus foi me fortalecendo fora os irmãos e as irmãs da igreja que me abençoaram muito não posso esquecer delas que fizeram parte diz o nome de uma delas aí irmã Alexandrina a irmã Alexandrina Helda eu acho que se eu parar aqui pra falar eu vou esquecer alguém vai ser injusto vai ser injusto porque muitas pessoas me abençoaram pessoas mais velhas que eu pessoas mais novas que eu na época que a gente passou a liderar os adolescentes fui abençoado por pessoas mais velhas e fui abençoado por adolescentes também quando a gente e chamada pastoral como é que foi essa chamada pastoral o chamado pastoral foi uma consequência foi uma consequência assim é claro algumas palavras como eu falei pastorais de irmãos falando ó eu vejo que tu tem um chamado pastoral de pregação de falar pras pessoas e tal amém amém eu fui guardando essas mensagens e aí eu passei a dar aula pra adolescente eu e minha esposa na IBD depois disso eu comecei a liderar fui chamado inclusive eu dei aula pra ele pra você seu irmão também então assim a gente passou a liderar os adolescentes e liderando os adolescentes você estava à frente de um grupo você pregava tu estava ali precisava conhecer muito mais de Deus e com isso fui chamado pra ser diácono depois comecei a fazer o seminário teológico STM que era na Tijuca seminário teológico Maranata isso comecei a fazer que inclusive foi o senhor que conseguiu pra eu poder fazer então o senhor tem uma parcela muito grande na minha vida é mesmo é é uma parcela muito grande o senhor voltou pra Jacarepaguá eu falei com o senhor o senhor falou assim vai lá na Tijuca e fala com o Eduardo que é o coordenador fala que você vai começar o seminário já na próxima turma mas pastor vai lá porque ele estava sem condição financeira na época aí o senhor falou não vai lá e fala com ele que eu pedi pra você se inscrever eu vi me inscrevi fiquei os quatro anos fazendo o seminário foi bênção depois disso fui chamado pra seminarista e depois de dois anos eu fiquei seminarista na nossa igreja é a pessoa que é separada para o pastorado ou seja os pastores já estão de olho nele já está sendo treinado já com muita atenção exatamente já há uma atenção especial pra essa pessoa seja ele um homem ou uma mulher em outra igreja tem o nome de presbítero não em outra igreja eles têm outro nome na nossa igreja quando a gente fala seminarista significa que esse indivíduo ele está estagiando estagiando daqui a pouco ele vai se tornar um pastor isso não é isso? foi justamente isso que aconteceu e dois anos depois de seminarista como é o senhor tocar no coração dos pastores do pastor Paulo pastora Claudete e dos nossos queridos pastores e decidiram uma data para a ordenação foi muito legal 14 de novembro de 2020 2020 2020 dois anos dois anos estava sendo ordenado ao pastorado e é uma grande honra poder servir a Deus aqui ser ordenado nessa igreja tão querida que eu entreguei minha vida aqui caminho aqui durante 26 anos e através da minha vida a vida dos meus pais foram transformadas então assim eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a igreja missionária evangélica Maranata aos pastores dessa querida igreja aos irmãos dessa igreja que graças a Deus tem me ajudado tem me fortalecido e a gente está nessa caminhada até que o senhor Jesus Cristo volta até o senhor Jesus Cristo voltar é Benézer até aqui nos ajudou o senhor amém aleluia e agora a gente está Maranata ora vem hoje é Deus é isso aí é isso aí rapaz que bate-papo gostoso que testemunho abençoador com certeza faltou história tem muita história estou saindo daqui abençoado por esse testemunho muito bom mesmo e eu tenho certeza absoluta que você que está em casa nos ouvindo a gente quer louvar a Deus pela sua vida e agradecendo pela sua paciência que um podcast não é um programa de 20 minutos 15 minutos a gente vai conversando a conversa vai fluindo e exatamente o que você viu aqui amém e eu quero louvar Jesus de ter convidado o nosso querido pastor Emmanuel para dar o pontapé inicial que eu acredito se Deus nos ajudar e assim permitir a gente vai caminhar aí nessa direção com esse podcast na real amém e na real na real Emmanuel peraí peraí antes eu tenho uma pergunta antes de você fazer essa na real eu quero saber o que você faria com o tempo que lhe resta pergunta profunda de vida é você não sabe quanto tempo ainda lhe resta mas vamos supor que ainda falte bastante tempo sim o resto da minha vida é servir ao Senhor é servir ao Senhor com a minha família eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pregando o Evangelho vivendo o Evangelho com a minha família caminhando do meu lado vendo meus filhos crescendo no Evangelho você já realizou alguns sonhos que é casar ter sua família ter sua casa são sonhos com seus pais convertidos meus pais convertidos deixa eu só fazer um adendo nessa pergunta você não falou da sua vida profissional hoje o que você faz hoje fora o pastorado você não é um pastor de tempo integral sim você é um pastor de tempo parcial você tem uma vida profissional verdade sim o que você desenvolve qual é o seu trabalho é eu me formei em administração olha que benção além de fazer o seminário de teologia administração estou fazendo psicologia agora também e trabalhei durante nove anos na área bancária mais nove anos no terceiro setor trabalhando com pessoas que estão abaixo da linha da pobreza pobreza extrema então capacitando pessoas para o mercado de trabalho e o meu trabalho é esse hoje eu estou fora do mercado formal de carteira assinada estou projetando um trabalho para ministrar para jovens e adolescentes que é um trabalho voltado para o primeiro emprego a capacitação profissional o primeiro emprego então o que falar o que fazer como montar um bom currículo então eu trabalhei muito nessa área e me capacitei nessa área e agora estou com um projeto para capacitar jovens e adolescentes de igrejas de projetos sociais de ONGs e das empresas que me convidarem para poder capacitar para que eu possa dar treinamento trabalho motivacional porque essa é a bagagem que eu tenho uma capacitação voltada para essa área de capacitação profissional motivacional palestras voltadas para o primeiro emprego então hoje eu estou fora do mercado formal não estou trabalhando de carteira assinada mas isso isso não é alguma coisa até outro dia não faz muito tempo não quatro meses quatro meses que você está desempregado isso é eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo desempregado porque ao longo desse eu estava até falando com a minha esposa ontem nesse período todo de casamento foi a primeira vez que eu fiquei desempregado você já está com quantos anos de casado? estou com 17 anos de casado então esse período todo trabalhando e agora estou quatro meses desempregado só que aí eu creio que esse projeto é um projeto que tem vindo na verdade veio de Deus até para que eu possa ter um tempo maior para poder conseguir conciliar família pregação igreja ministério e trabalho porque eu conseguindo dar continuidade nesse trabalho de fazer uma capacitação mais autônoma eu acho que isso vai me ajudar nas outras áreas também voltando a sua pergunta Lucas sobre a questão dos sonhos o que ele faria com o resto do tempo que lhe resta o resto do tempo que lhe resta quais são os seus novos projetos você já meio que falou um deles sim é porque na verdade agora tenho esse projeto da capacitação para vida profissional da capacitação para jovens e adolescentes para o primeiro emprego e não consigo me ver fazendo outra coisa além de pregar o evangelho de viver vendo as pessoas terem um encontro com Jesus levando esperança para aqueles que não tem esperança e não consigo também me ver fazendo esse trabalho ministerial sem a minha família ela precisa estar comigo ali caminhando comigo porque a minha primeira igreja é minha família são meus filhos é minha esposa e como eles estão envolvidos também até o pescoço com o evangelho não tem como eu caminhar sozinho eles estão sempre comigo e meu desejo para os próximos anos até que Jesus volte é anunciar a palavra de Deus tanto dentro do ministério que nós somos envolvidos quanto também no trabalho que nós desenvolvemos é viver Cristo a gente está fechando esse podcast e para terminar eu queria dizer uma coisa para você fazer uma pergunta é dois livros que impactaram a sua vida me diga o nome um os dois primeiro livro o primeiro é por essa cruz te matarei por essa cruz te matarei é um livro missionário de Bruce Wonson que é um escritor abençoado e é um trabalho que fala de evangelização de falar do amor de Deus mas é um amor de Deus que ele fala de forma que ele vai ele abandona tudo para poder ir lá para as tribos da Colômbia para poder pregar o evangelho para aquelas tribos e ele vive ali algo maravilhoso então eu indico para você que está aí que gosta de pregar o evangelho que gosta de missões por essa cruz te matarei e o outro o segundo livro deve ser o que? a bíblia? não, com certeza não tem como não tem como você não indicar um outro livro na verdade o primeiro livro seria até a bíblia mas como eu estava com aqui na verdade como a gente estava eu já tinha até comentado sobre esse livro por essa cruz te matarei mas o primeiro com certeza é a bíblia sagrada porque é a palavra de Deus que salva é a palavra de Deus que liberta por essa cruz te matarei vai te abençoar mas quem vai te salvar é a palavra de Deus vai transformar sua vida vai transformar sua família vai te levar ao céu é a palavra de Deus então certamente o livro que não podemos deixar de indicar ainda que faltasse tivesse variedade de livro em toda a terra maravilhosos a bíblia ela é a mãe de todos esses livros porque para ter outros livros certamente a maioria eles se baseiam na palavra de Deus ainda que sejam livros seculares sempre tem alguma coisa da palavra de Deus ali então a bíblia não pode deixar de ser citada querido a gente quer agradecer pela sua abrir a sua agenda o seu tempo para vir aqui passar esse tempo com a gente para a gente bater esse papo gostoso a gente louva Jesus pela sua vida amém e eu espero que você tenha gostado desse bate-papo Lucas terminando últimas palavras é eu acho que como é que faz para quem está vendo entrar em contato com você mandar uma mensagem mandar um beijo alguma coisa qual é a rede social que você usa para se comunicar até com os jovens adolescentes da igreja que você lidera porque eu sou seu liderado lá em Jacarepaguai tem alguma rede que você quer tem o instagram tem o facebook o instagram está lá emmanuel se você quiser acessar lá o instagram emmanuelsgomes emmanuel com o você vai botar emmanuelsgomes bota o arroba na frente que me acha rapidinho não é noel é noel com o emmanuelsgomes que você vai me achar facinho facinho vai lá me segue me segue né e dá uma curtida lá nas postagens que ele vai ser benção manda uma mensagem para o manuel fala que você ouviu ele aqui que foi legal para caramba deixa também comentário compartilha o vídeo faz aquele básico né curte comenta compartilha que vai ajudar a gente também e é isso eu acho que para o primeiro episódio isso aqui foi sensacional demais que Deus abençoe você pastor emmanuel Deus abençoe você Lucas Deus abençoe você e até a próxima no nome do senhor Jesus adeus 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 adeus